Precisa sair daqui se a gente já não tiver isso intrínseco dentro da gente pra que a gente possa tomar os devidos cuidados ambientais que a gente precisa tomar todos os dias. Bom dia, gente! Bom dia! Ah, vocês captaram bem o recado de ontem, hein? Isso aí, hein? Nós vamos ter um dia belíssimo, riquíssimo de informações e de muitas inspirações pela frente, viu? Olha, uma realização do Movimento Nacional ODS Santa Catarina é o nosso Fórum Brasil ODS 2023, que tem o apoio institucional do Instituto Trata Brasil e da Rede Brasil do Pacto Global. Em sua terceira edição, o fórum conta com o patrocínio das empresas Aegia, Ailus Sistema de Cooperativas, Arcelo Mittal, Unicred Central Conexão, Portonave SA e ainda com o Cicobi Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ENDI, Grupo Tigre e o Centro de Integração Empresa-Escola. Um recado muito importante, gente. O Fórum Brasil ODS 2023 foi planejado para minimizar grande parte do impacto ambiental produzido. Pra isso, contamos com a colaboração dos participantes respondendo um questionário. Quem ainda não fez é muito importante pra gente, viu? Um questionário pra calcularmos aí a pegada de carbono emitida com a realização do fórum. Você encontrará nos totens um QR Code pra também preencher o questionário de pegada de carbono. Então, a gente pede gentilmente, mais uma vez, que todos preencham pra que a compensação ambiental do fórum seja realizada. Nosso processo de compensação está sendo realizado em parceria com a empresa Nel Green e o selo de compensação será gerado pelo Instituto Nel Carbon. A destinação dos resíduos orgânicos é uma parceria com a Angatu, sendo que todos os nossos resíduos gerados durante os dois dias de fórum serão compostados e transformados em adubo orgânico. Se você não consumir o conteúdo do brinde aqui no evento, a gente lembra de descartar corretamente a embalagem para reciclagem. E as lixeiras são da própria LESC, são separadas por tipos de materiais. Então, fiquem atentos, gente, às sinalizações pra fazer o descarte correto. Não vamos ter copos descartáveis, mas vamos ter copos de papel de reflorestamento com certificado FSC, uma cortesia da Sancapel. Após o uso, os copos devem ser descartados juntamente com os resíduos orgânicos e também serão destinados à compostagem. O mesmo deve ser feito com os guardanapos, reutilizando, então, o copo ao máximo. Nosso crachá é feito com papel semente, como vocês já puderam perceber. Então, após o fórum, dá pra plantar a semente e marcar o movimento ODS Santa Catarina nas redes sociais pra gente acompanhar o crescimento das plantinhas, tá certo? Dito isso, então, a gente teve um dia bárbaro ontem, muito inspirador, e a gente segue nessa pegada, tá? Foram muitas emoções, né? Muito aprendizado e troca, muitas premiações, enfim. Conhecimento imenso de todas as formas, pra que a gente possa cuidar melhor ainda do nosso meio ambiente. E hoje não vai ser diferente, a nossa agenda está riquíssima. Começando, então, com a primeira palestra. Pra darmos início aos trabalhos, chamamos ao palco para a Coordenação Geral de Desenvolvimento Sustentável do Itamaraty. Daniel Coletti, ele é subchefe da Coordenação Geral de Desenvolvimento Sustentável do Itamaraty, que vai nos apresentar, então, o futuro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vindo. Qual é a questão? Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer daqui. É um prazer, uma satisfação. Alguns aqui sabem, eu sou de Florianópolis, Manezinho. E eu saí daqui em 2014 e voltar para cá agora. Saí antes, então, da criação dos ODS, da Agenda 2030, e voltar para cá e ver esse movimento, essa força, essa empolgação que vocês têm no tema. É muito gratificante. Então, muito obrigado por chamar a Itamaraty. Espero trazer um pouquinho aqui sobre a nossa política externa, de onde vêm os ODS, para onde a gente vai, e contribuir um pouco ao nosso debate nesse grande fórum. Então, eu sou da Coordenação Geral de Desenvolvimento Sustentável, diplomata, e eu vou falar um pouquinho sobre a política externa. De onde viemos em relação aos ODS e para onde vamos? O que queremos no nosso futuro? Então, uma cronologia rápida. Tudo começou em 1972, na Conferência de Estocolmo, que se chamava Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Foi a primeira grande conferência da ONU para discutir questões ambientais. E aí a gente pensa, né? Tá, mas a gente está falando aqui de desenvolvimento sustentável. E por que era uma conferência, entre aspas, só de meio ambiente? Justamente esse era o debate naquele momento. A gente tinha os países em desenvolvimento e os países envolvidos. Os países envolvidos tinham crescido, passado por duas décadas de industrialização, queimado carvão, poluído o planeta, e a gente estava chegando numa situação complicada para o nosso planeta. E eles defenderam. Bom, países em desenvolvimento, vocês não podem ter um desenvolvimento igual ao nosso, da mesma forma, vocês têm, então, que controlar a população de vocês, não podem ter crescimento demográfico, talvez não podem ter tanto desenvolvimento econômico. E a gente achou esse debate um tanto quanto injusto. porque já tinha alguns países que tinham chegado no nível de desenvolvimento interessante para eles, e nós, Brasil, Índia, China, África do Sul, e tantos outros países em desenvolvimento, queríamos ter o direito de se desenvolver, mas se desenvolver de forma sustentável. Então, no meio desse debate, o Brasil foi um dos primeiros países a levantar a bandeira e falar, ok, queremos, sim, ter um desenvolvimento sustentável, mas não podemos fazer com que isso não deixe a gente também se desenvolver. Então, não dá apenas para que a gente não possa mais ter uma população que cresça, não possa ter uma economia que se desenvolva. A gente tem que ter isso, mas de forma sustentável. E aí, então, a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, ela pegou todas as intervenções que o Brasil fez nessa conferência e resumiu de uma forma magistral, falando a frase a pobreza é a pior forma de poluição, que resumia esse entendimento levado a cabo pelos países em desenvolvimento. Então, a conferência terminou no que a gente considera uma grande vitória diplomática e que perdura até hoje. Hoje, a questão ambiental nas negociações diplomáticas internacionais, ela deve ser vista no contexto mais amplo do desenvolvimento social e econômico, que é o que a gente chama hoje de desenvolvimento sustentável. Aí, 20 anos depois, o Brasil tomou a decisão corajosa de sediar a segunda grande conferência da ONU sobre o tema, que se chamou Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Reparem que o nome já foi mudando. E foi o que o Maurice Strong, que foi o secretário-geral dessa conferência, um canadense, chamou, então, de um momento histórico para a humanidade, porque era uma conferência em um país em desenvolvimento, uma conferência que fez mais de 100 chefes de Estado do mundo se reunirem no mesmo local, aqui no Brasil, e num contexto que era politicamente, geopoliticamente favorável, porque o fim da Guerra Fria possibilitava a gente debater as questões de sustentabilidade de forma mais ativa. Nessa conferência, a gente teve muita influência do chamado relatório Brundtland, que foi elaborado sob coordenação da então primeira ministra da Noruega, Groharlen Brundtland, e ele trouxe a ideia de desenvolvimento sustentável, o conceito, que então ganharia força nessa conferência. Foi a primeira conferência da ONU que determinou, ok, temos que falar de desenvolvimento sustentável. E o que é desenvolvimento sustentável? Como todos sabem, é aquele que possibilita que as gerações atuais consigam satisfazer suas necessidades sem comprometer o das gerações futuras, o conceito tão bem conhecido já. Então, nessa conferência, a gente conseguiu conscientizar todos os países, isso foi reconhecido por todos os países da ONU, de que os danos ao meio ambiente eram majoritariamente responsabilidade histórica dos países desenvolvidos, por essa questão de industrialização de séculos que a gente falou no começo. E, a partir de então, a gente conseguiu consolidar tanto o princípio de que todos os países têm direito ao desenvolvimento sustentável, assim como o princípio, também tão conhecido, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que justamente levam em conta essa divisão de responsabilidades entre os países. A gente também conseguiu consolidar a ideia de que os países em desenvolvimento precisam de apoio financeiro e transferência tecnológica para poder desenvolver inovações e capacidades que façam com que o seu desenvolvimento seja sustentável. Ela terminou, então, com as três grandes convenções do Rio, que são a de clima, biodiversidade e desertificação. Eu vou fazer uma saída da apresentação. A gente está hoje discutindo o futuro tratado sobre plásticos. Ontem o Arthur falou tão bem aqui da questão do lixo zero, então ela vai ser mais uma outra COP. A COP do clima é a mais conhecida, mas todas essas têm COP. Tem a COP da biodiversidade. E, quando o tratado de plásticos for concluído, que prevê a redução do uso de plástico no planeta, também vai ter a sua COP. Então vai ser mais uma das convenções importantes. Em 2002, ocorreu a chamada Rio mais 10, que foi em Joanesburgo, na África do Sul. Outro país em desenvolvimento. Não por acaso. E reparem o nome da Cúpula. Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. Está consolidado, então, aqui, já em 2002, o entendimento que a gente tem que entender as questões ambientais nessa esfera mais ampla do desenvolvimento sustentável. E, nessa cúpula, foi consolidado o entendimento também de que o desenvolvimento sustentável embarca três pilares. O econômico, o social e o ambiental. E também se consolidou uma relação cada vez mais estreita de várias agendas. Agenda de comércio internacional, de financiamento, de meio ambiente. Porque, como a gente tão bem viu ontem aqui nos debates, elas são todas interligadas. A gente não consegue falar de um ODS sem falar do outro. Então, a gente tem que ver sempre dessa forma ampla. Em 2012, na chamada Rio+, que foi a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, ela foi a maior conferência da ONU de todos os tempos até então. E, por proposta brasileira, e aí eu trago aqui uma informação de bastidor, foi numa salinha lá no Palácio Itamaraty do Rio de Janeiro, que nós, Brasil, o colega diplomata que estava na minha posição há alguns anos, propôs. Vamos criar, então, os objetivos de desenvolvimento sustentável, abarcando as três dimensões, econômica, social e ambiental, e sendo um compromisso, e aqui a grande questão, para todos os países. Então, desenvolvidos em desenvolvimento, todos temos o compromisso de promover um mundo que seja sustentável. e, a partir de então, de proposta brasileira, iniciaram as negociações para o desenvolvimento sustentável, para a Agenda 2030, que seria, então, publicada em 2015. E, em 2015, tivemos a Agenda 2030, que o que é? É um plano de ação global, que justamente visa alcançar as três dimensões de forma equilibrada e integrada. E, dentro da Agenda 2030, que é uma resolução da ONU aprovada por todos os países, a gente tem os 17 ODS. E aí é que eu faço essa... Gostaria de frisar. Todos os 193 países da ONU aprovaram, de forma consensual, a Agenda 2030. Então, ela não é uma agenda de um país A ou B, do Ocidente, do Oriente, desenvolvido em desenvolvimento. Ela é uma agenda com compromissos para todos os países. e, dentro dos países, todas as pessoas que os integram. Então, é uma agenda, de fato, global. E daí a sua importância. Então, dentro dela, temos os 17 ODS, que a gente também conhece. Mas eu queria reforçar aqui. Reparem que a gente não tem aqui apenas clima, ou apenas pobreza, apenas saúde. A gente tem tudo. É, de fato, um plano de ação para nós, como humanidade, podemos progredir. E um plano de ação acordado por todos. E daí a importância, a sua abrangência. Então, só queria fazer essa questão histórica para a gente entender de onde a gente vem e a importância de a gente estar aqui debatendo hoje esse tema. Então, os ODS e o Brasil. Como eu falei, o Brasil foi quem propôs os ODS. E, por isso, poucos países têm tanta compatibilidade entre as suas políticas públicas e as suas constituições, seus regulamentos, as suas ações, e os ODSs, quanto o Brasil. Porque ele foi uma agenda proposta a partir da nossa perspectiva de um país que é diverso, que é grande, tem dimensões continentais, tem recursos naturais imensos, mas também tem desafios sociais muito grandes. Então, a gente pode, numa mesa de negociações, falar em pé de igualdade com um país nórdico, que é muito desenvolvido, com Burkina Faso, que é um país que tem muitos desafios sociais, como a gente, porque nós somos um país diverso. E a gente vê isso hoje no fórum, ontem no fórum, tantos exemplos de projetos interessantes que abarcam tantos desafios em distintos locais aqui do Estado. Então, a gente vê essa abrangência e o caráter único que o nosso país tem na sua pluralidade. E isso se deve ao quê? Essa compatibilidade entre os ODS e as políticas públicas. Justamente, o Brasil ter sido um país historicamente atuante no tema. É uma liderança reconhecida nas negociações diplomáticas e foi quem propôs a agenda dos ODS. E, ao mesmo tempo, como eu falei, tem a legitimidade de ser um país que tem desafios muito grandes e tem potencialidades muito grandes, então pode falar em pé de igualdade com distintas nações. Mas agora vamos algo que interessa mais. O que é o futuro? O que a gente pode ver? O que a política externa pode trazer para a gente e para o futuro da Agenda 2030 e dos ODS no Brasil? Bom, temos alguns pontos interessantes. Vou falar aqui. O primeiro, a gente acabou de voltar da ONU no mês passado, teve a cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa cúpula, ela ocorre de forma quadrional. A primeira foi em 2015, no lançamento da própria Agenda. Tivemos a segunda de 2019 e no mês passado tivemos outra, que marcou, simbolicamente, a metade do prazo da Agenda. Então já cumprimos metade do período para a gente cumprir os ODS. Ainda temos muitos desafios, alguns se agravaram, tivemos pandemia, tivemos crise econômica e tudo isso prejudica. Mas ainda temos mais metade para cumprir, ainda temos tempo para avançar. e nisso que a gente precisa focar. Ontem a gente viu no painel o professor Lindbergh falando, a gente tem que ter também um olhar positivo, ver o que é possível fazer, ver como a gente pode avançar. E acho que essa cúpula marcando metade do prazo, por mais que alguns desafios tenham passado, a gente ainda tem tempo para avançar em alguns outros. E essa foi a ideia, a gente foi lá debater. Além da cúpula, todo ano existe o chamado Foro de Alto Nível sobre Desenvolvimento Scentável, que ele faz a revisão da agenda e ele sempre escolhe cinco ODS para revisar a cada ano. Então, a gente participou agora em 2023. Inclusive, um dos ODS revisados em 2023 foi o ODS 6, de água, que é um dos que tem o tema da água que foi também escolhido para o foro de hoje. Mas, como bem falamos na questão da água e do saneamento, abarca vários ODS, embora esse seja visualmente o mais aparente vinculado ao tema. E uma coisa interessante é que o Brasil foi um dos únicos três países, juntamente com Gana e Singapura, convidado pela ONU no foro de julho a apresentar os seus avanços no ODS 6. Porque, embora a gente tenha desafios e a gente está debatendo eles aqui, a gente tem muito a mostrar em nível mundial. Somos um país que tem políticas e tem alguns avanços que são exemplos para outros países. Por mais, repito, que a gente tenha desafios ainda. É claro, não estamos no nível perfeito. Nenhum país atingiu o desenvolvimento sustentável de forma plena. Mas temos a mostrar nesse ODS. Então, uma coisa boa também, que talvez traga para a gente um pouco de sensação positiva de ver, é que no ODS 6, o Brasil é reconhecido como um país que tem avançado bastante. E agora, em 2024, a gente recebeu a confirmação há dois dias. Inclusive, eu nem confirmei ainda oficialmente para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Me desculpe, Lavito. Mas a gente acabou de receber da ONU a confirmação de que o Brasil foi aceito para apresentar a sua segunda revisão nacional voluntária no foro do ano que vem, em julho. Essa revisão é apresentada pelos países todos de forma voluntária. Alguns já apresentaram uma, duas, três, quatro. O Brasil apresentou a sua primeira em 2017 e a gente vai apresentar a segunda no ano que vem. A gente teve que fazer algumas gestões diplomáticas junto à presidente do Ecosoc, que é nossa companheira de região, que é a embaixadora chilena Narvaez, e a gente conseguiu o slot para o Brasil fazer a apresentação da RNV. Então, faremos no ano que vem um trabalho que vai ser coordenado pela Quinodes, depois vai falar para a gente o pessoal da Secretaria-Geral e outros colegas, mas é um trabalho que vai exigir bastante fôlego e vai nos trazer um panorama de como estamos em relação a todos os ODS. Um outro foro no qual a gente tem participação também e que revisa a Agenda 2030 é o chamado Foro dos Países da América Latina e Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável. Ele é uma espécie de foro preparatório para o foro na ONU, que é em julho. Geralmente, esse costuma ocorrer lá por abril e ele é a revisão regional do que a ONU vai fazer em âmbito global. E o Brasil, assim como ocorreu neste ano, pretende ter protagonismo no ano que vem, sobretudo sendo o ano em que vamos apresentar a RNV no foro da ONU. E agora? G20. O que é o G20? Por que ele é tão importante? E por que o tema da sustentabilidade vai ser uma prioridade na presidência brasileira? O G20 reúne 19 países mais a União Europeia e agora, recentemente, entrou também a União Africana. Ele representa 90% do PIB mundial, 80% do comércio e dois terços da população do mundo. Ou seja, são 21 entidades, incluindo 19 países e duas organizações internacionais, que têm uma influência gigantesca nos rumos da economia, da população, do comércio, da sustentabilidade, ou seja, é um foro de muita influência e é muito importante o Brasil estar lá e influenciar o pensamento das grandes economias do mundo. E o Brasil, a partir de dia 1º de dezembro desse ano, vai assumir a presidência do G20, que agora está com a Índia, está no processo de transição. E foi escolhido como lema da presidência brasileira o seguinte, construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Não é por nada, um mundo justo e um planeta sustentável. reparem como os ODS e a Agenda 2030 permeiam qualquer negociação diplomática que a gente faça hoje, qualquer política pública, porque é o que a gente falou, eles são uma agenda muito ampla, uma agenda muito rica e que a gente tem que ter como um guia para as nossas políticas. E, além disso, todos os países escolhem em sua presidência três prioridades, além do lema. uma das três prioridades brasileiras da presidência brasileira vai ser as três dimensões do desenvolvimento sustentável, que é justamente o que a gente está falando, econômica, social e ambiental. Além disso, o G20 é organizado em duas trilhas, tem a trilha financeira, que ela é tocada pelo Ministério da Fazenda, e tem a trilha que a gente chama de Sherpas, que é a trilha tocada pelos Ministérios de Relações Exteriores. e elas têm vários grupos de trabalho temáticos, forças-tarefa e iniciativas. No grupo de trabalho de desenvolvimento, do qual a gente participa, a gente fala muito da Agenda 2030 e troca boas práticas, políticas públicas e como a gente pode melhorar e avançar nos temas dos ODS. E, por proposta brasileira, vai ser criada também a iniciativa sobre bioeconomia, que é um conceito novo, não existe ainda um consenso multilateral internacional sobre o que é bioeconomia, dá para ver de várias formas, mas nós, Brasil, entendemos de forma ampla e a partir justamente das três dimensões do desenvolvimento sustentável. Então, é mais uma instância para a gente reforçar a importância da Agenda 2030 e ver formas de continuar avançando como ao cumprimento dos ODS. E agora, talvez não seja o meu tema, mas eu quero fazer um final de coesão. Temos a Comissão Nacional para os ODS e o desenvolvimento sustentável. Teve o decreto presidencial em setembro, vai ser falado no próximo painel, que tem o papel de internalizar e implementar a Agenda 2030 no país. E a gente participa da comissão, que é tocada pela Secretaria-Geral da Presidência, junto com participação social, muitas pessoas aqui já participaram de algumas reuniões. E ela é uma espécie de amálgama que reúne várias pessoas e várias atuações e demonstra a amplitude da Agenda 2030 e também demonstra a grande capacidade que nós temos como Brasil de atuar no tema. Porque a gente vê uma composição muito diversa, pessoas do Brasil inteiro, de várias instituições, do poder público, setor privado, sociedade civil, movimentos. então acho que ela reúne em si todo esse processo e essa quantidade de pessoas que acreditam no tema e veem que é possível construir um planeta sustentável. E uma frase muito boa que a gente escuta no Itamaraty bastante é o Brasil não é samba de uma nota só, que é do embaixador Azamburja. Não é samba de uma nota só porque, como a gente viu ontem nos projetos, temos distintos projetos de várias áreas, temos três dimensões de desenvolvimento sustentável, não uma, não duas, três, temos vários ODS, temos várias perspectivas e a gente conversa com as pessoas e vê quão diferente nós, Brasil, somos e quão rico isso é para o nosso país. Então não somos uma nota, somos várias. E eu queria fazer uso da frase da Regina de ontem, com licença, e falar que, de fato, ninguém é sustentável sozinho. Acho que ela resume bem o que o embaixador tentou falar na outra frase. Então a gente, a gente como Itamaraty está sempre disposto a ajudar, participar, fazer o nosso papel. Claro, Itamaraty faz muito a conexão internacional, mas a gente sempre fala, nós não inventamos a posição internacional do Brasil do nada, de forma ad hoc. A gente constrói a posição a partir das percepções e das opiniões que a gente tem dos outros ministérios, da sociedade civil, dos distintos governos. Então é uma construção com opiniões, de forma coletiva, que a gente tenta, de certa forma, ser um catalisador que amalgama tudo isso para construir uma posição coerente que tenha uma visão estratégica, mas a gente precisa dos inputs, a gente precisa saber o que está acontecendo no terreno, o que as pessoas estão tendo dificuldade, o que está avançando, o que não está. Então, queria deixar o Ministério à disposição, coordenação gerada do desenvolvimento sustentável, é sempre um prazer participar desses foros que são tão instigantes, fazem a gente pensar, refletir e ver várias ações e é também muito gratificante conhecer as pessoas, a gente fala muito por videochamada, telefone e às vezes demora anos para se conhecer pessoalmente. Então a gente faz questão de estar aqui e participar sempre que possível. Então, queria agradecer, a gente está à disposição, sobraram uns minutinhos, então se vocês quiserem enfim, ter alguma interação a gente está à disposição. Muito obrigado. Daniel, eu fiquei curiosa que a gente estava sabendo nos bastidores que hoje você ia trazer uma familiar, ela veio ou não veio? Ah, pois é. Não, então, gente, minha avó de 95 anos, tadinha, mas ela não pode vir. Mas manda o nosso carinho, o nosso abraço. Vou mandar, vou mandar, muito obrigado. Com certeza o fórum ficaria muito mais rico se ela estivesse aqui, mas a gente vai fazer de conta que ela está aqui e fazer o evento todo dedicado a ela. No próximo convence. No próximo eu vou começar o trabalho desde já. Está certo. Obrigada. Alguma pergunta para o nosso palestrante, gente? Então vamos dar sequência, então? Muito obrigada. Volte sempre. Bom, gente, é isso. Agora a gente vai dar sequência com um painel, Compromisso do Brasil com os ODS, falando, então, sobre a seguinte questão, o nosso primeiro painel do dia vai tratar sobre um assunto mega importante, mas antes a gente vai dar alguns recados paroquiais, e vamos colocar na sequência um vídeo. Aí mais um recado importante é o seguinte, o Fórum Brasil ODS 2023, eu vou falando aqui enquanto o pessoal da produção vai organizando as cadeiras aqui para os nossos painelistas, ele foi planejado para minimizar a grande parte do impacto ambiental produzido, gente. Para isso, a gente conta, então, com a colaboração dos participantes respondendo um questionário que eu já solicitei. Outro recado também que eu quero dar para vocês, para não ficar batendo na tecla desse questionário, mas não esqueçam, porque ele faz parte do nosso evento, ele vai ser de suma importância para depois a gente calcular aí. Vamos falar, então, dos nossos signatários. O Movimento Nacional ODS Santa Catarina é formado por signatários que acreditam e agem para que os objetivos de desenvolvimento sustentável saiam do papel e sejam colocados em prática, enfim. Hoje somos mais de 1.600 signatários divididos nas categorias pessoa física, jurídica, organização da sociedade civil, organizações de classe, instituições de ensino e poder público. Então, a gente quer que você também se torne um signatário. Aliás, esse pedido foi feito na abertura do evento ontem. Nossa meta aí é, por que não, de 2 mil signatários até o final desse evento? E aí, a gente quer cotar com a colaboração de vocês todos. Então, conto com a ajuda de vocês, né? Nós contamos. Para isso, então, vai ficando tudo organizado. Lembrando que depois a gente tem uma parceria com o Sesc Senai para a hora do almoço. Quem tiver com o crachá tem desconto. Fica aqui, Sesc Senac. Quem tiver com o crachá, só atravessar a rua, tem desconto aqui do lado. Para que vocês possam fazer a refeição. É uma delícia, tá, gente? Já tive inúmeras oportunidades de poder almoçar ali. Vamos ter um ótimo almoço a todos. Tudo certinho aí? Podemos dar continuidade? Ainda bem que eu tenho os meus amigos aqui. Está faltando um? Está tudo certinho? Faltando um? Eu tenho os meus apoiadores aqui. Um fala com um, o outro fala com dois e a gente vai improvisando aqui. Por isso que a gente é amigo, já somos bestos. Certinho? Vamos lá, então, gente. Ó, antes da gente iniciar o nosso painel, vamos assistir um vídeo com Haroldo Machado Filho, oficial de parcerias e financiamento do escritório da coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, a ONU, no Brasil. Olha só. Olá. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pelos líderes mundiais em setembro de 2015, é um plano de ação para as pessoas, o planeta, a prosperidade e visa tornar nosso mundo mais sustentável, resiliente, inclusivo e próspero. A agenda e seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODSs, e suas 169 metas se aplicam a todos os países e visam melhorar a vida e a prosperidade das pessoas e um planeta saudável por meio por meio de parcerias e de paz. A adoção dessa agenda e dos ODSs lá em 2015 tem mobilizado ações globais, regionais e locais. Muitos dos países, cidades e diversos atores do setor empresarial e da sociedade civil, como vocês aí reunidos em Santa Catarina, estão ativamente engajados na implementação da agenda e na busca dos objetivos. Entretanto, neste ano de 2023 no ponto médio da implementação antes do ano alvo de 2030, devemos nos dar conta de que os ODSs estão fora da trajetória necessária para que sejam alcançados. Na metade do caminho para 2030, os ODSs estão em sérios problemas. Uma avaliação preliminar de cerca das metas para as quais nós temos os dados, cerca de 140, mostra que apenas cerca de 15% estão no caminho certo. Quase a metade, embora mostre progresso, está moderada ou gravemente fora do caminho certo e cerca de 37% não viram nenhum movimento ou regrediram abaixo da linha de base de 2015. Infelizmente, a falta de progresso dos ODSs é universal, mas está bem claro que os países em desenvolvimento e as pessoas mais pobres e vulneráveis do mundo estão arcando com o peso do nosso fracasso coletivo. De acordo com as tendências atuais, 575 milhões de pessoas, quase 7% da população mundial, ainda viverão em extrema pobreza em 2030. Em comparação com os 800 milhões em 2015, o 10,8% da população, isso é uma mudança muito pequena em 15 anos. Surpreendentemente, o mundo está de volta aos níveis de fome não vistos desde 2005 e os preços dos alimentos continuam mais altos em mais países do que no período de 2015 e 2019. Em 2015, 589 milhões de pessoas estavam passando fome. Em 2021, esse número havia aumentado para 768 milhões. Na trajetória atual, serão necessários 286 anos para fechar as lacunas de gênero na proteção legal e remover as leis discriminatórias. No ritmo atual de progresso, poderá levar mais 25 anos para acabar com o desmatamento, enquanto as temperaturas em todo o planeta não param de subir. Em meio a esse cenário preocupante e desafiador, foi realizada em setembro deste ano a cúpula dos ODSs, a qual proporcionou uma oportunidade para aumentar o compromisso internacional com a agenda e os objetivos. Mostrar áreas de progresso e desafios globais e buscar acelerar a implementação e a transação. Em seu discurso na abertura da Assembleia Geral deste ano, no dia 19 de setembro, o presidente Lula afirmou que nos sete anos que nos restam até 2030, a redução das desigualdades dentro dos países e entre eles deveria se tornar o objetivo síntese da agenda 2030. Disse ainda que o Brasil está comprometido a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Sim, todos os objetivos contam e são importantes. Ademais, o presidente Lula anunciou um 18º Objetivo Voluntário que o país pretende adotar, a igualdade racial na sociedade brasileira. Além disso, o decreto presidencial de 11, o número 11.704 de 14 de setembro de 2023 instituiu a Comissão Nacional para os ODSs, que é um colegiado de natureza consultiva. Essa comissão tem como objetivo contribuir para a internalização da agenda 2030 no Brasil e estimular sua implementação em todas as esferas de governo e sociedade civil. Esperamos que isso dê um novo impulso à agenda 2030 neste país. E, no atual momento, esperamos também que todas as partes interessadas ajudem a alavancar o progresso em áreas chaves para acelerar o processo de implementação. Assim, é fundamental convocar todos os países e atores, incluindo autoridades locais, o setor privado, fundações e organizações filantrópicas, para que se comprometam com medidas transformadoras para acelerar a implementação da agenda 2030 e dos ODSs e para que construam parcerias para uma maior realização em todos os níveis. Não devemos nos abater com o cenário desafiador do momento atual, mas sim intensificar os esforços para que tenhamos um mundo melhor, mais justo e mais resiliente em 2030. Contamos com a energia e disposição de todos vocês aí reunidos para que isso seja uma realidade. Afinal de contas, se o mundo não for melhor para todas e todos em 2030, não vai ser para ninguém. Muito obrigado. É isso. Esse é o pedido e esse é o nosso compromisso. Os números são alarmantes, mais de 200 anos para as questões, algumas questões de mudanças ambientais. Fico aí na expectativa de 25 anos para as questões da Mata Atlântica e me comprometo fazendo a minha parte tanto com as partes ambientais mas de igualdade racial sendo uma mulher negra e diretora de igualdade racial da Associação Catarinense de Imprensa, mas todos nós devemos fazer a nossa parte. Bom, vamos então saber qual é o compromisso do Brasil com os ODS. Para isso, convido para mediar o painel a senhora Adelita Adiers, coordenadora do ODS Tink Tank. Obrigada. Também chamo para fazer parte deste grupo seleto a senhora Juliana César, integrante do GT Agenda 2030. E junto delas o senhor Lavito Persson Mota Bacarissa, da Secretaria Executiva da Comissão Nacional para os ODS. Obrigada. 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 Fiquem à vontade, então. Estamos com o nosso painel Compromisso do Brasil com os ODS. Muito bom dia. Eu quero também convidar a Luísa, Luísa Veise, que é do nosso grupo de ODS Tink Tank, para que seja aqui com a gente também. Verdade, Luísa Alicense. Por favor, uma salva de palmas, gente. Ela que é pesquisadora do ODS Tink Tank. Estava sobrando a cadeirinha que eu tanto falei e não falei o nome da pessoa. Portanto, o palco é seu, meninas e meninos. Fiquem à vontade, viu? Muito obrigada. Muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui para mediar esse painel, especialmente depois da mensagem que a gente pôde ouvir aqui do Haroldo e, essencialmente, para que a gente reafirme o nosso compromisso. Tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui, assim como eu, tem a sustentabilidade como um valor, como um princípio e é por isso que nós estamos aqui para que a gente possa levar, através da nossa ação, a mudança que nós queremos para o mundo, para esse planeta que é único e, como o Haroldo falou, se esse compromisso não for de cada um de nós, não será hoje, não será amanhã, não será em 2030 que nós teremos as mudanças necessárias. Então, hoje, a gente vem aqui com alguns desses convidados que também têm esses princípios, esses valores e nós temos algumas perguntas orientadoras, mas o propósito que a gente conversou e combinou aqui é que a gente vai sair daqui com respostas ou, pelo menos, com caminhos, não com respostas, mas com caminhos e o qual eu convido a cada um de vocês para que também assumam esse compromisso nas suas atividades, nas suas comunidades, nas suas ações e escolhas diárias. Então, nós vamos explorar e conhecer melhor alguns dos indicadores do relatório Luz, muitos de vocês já conhecem, é uma ferramenta produzida pela sociedade civil que nos orienta ancora em que estágio nós estamos com os ODSs, vamos conhecer também os compromissos, efetivamente, do Brasil, especialmente agora com a retomada da Comissão Nacional e como que o governo, e como nós poderíamos contribuir também com essas ações que são importantes e que, com certeza, vão dar um novo rumo para os ODSs. E vamos conhecer um pouquinho das iniciativas que nós, aqui, enquanto Movimento ODS Santa Catarina, também estamos mobilizando, também estamos buscando conhecer um raio-x, um olhar mais próximo ao nosso Estado. Nós sabemos que Santa Catarina é um Estado com muitas belezas, muitas competências, muitas oportunidades, mas nós também sabemos que temos alguns recortes bastante desafiadores, seja em qualquer um dos municípios ou em determinadas regiões, e é isso que nós queremos, e estamos nos propondo a conhecer, através do nosso grupo ODS Think Tank, que é uma iniciativa aqui do Movimento, um grupo que é composto por especialistas, por estudiosos, nós estamos já com um grupo há alguns meses trabalhando, se debruçando sobre esses dados, sobre esses indicadores, para que a gente possa ter um olhar aqui, efetivamente, sobre Santa Catarina. E hoje, para que a gente também possa aproveitar um pouco dessa pesquisa que já foi iniciada, eu fiz esse convite para que a Luísa estivesse aqui conosco, a Luísa pesquisou sobre o ODS-6, nós não vamos apresentar todo o resultado da pesquisa, não é, Luísa? É apenas uma pequena amostra, porque nós estamos trabalhando também com outros pesquisadores, dentro de outros ODSs, para que a gente possa ter uma entrega para o Estado de Santa Catarina, não tão consolidado quanto a gente já tem aqui do relatório Luz, mas também trazendo um pouco desses dados catarinenses, para que a gente possa ter isso como nosso plano de ação também, para que a gente possa olhar para os nossos municípios, para as nossas empresas, para as nossas instituições, e ter como uma bússola que possa nos guiar, então, para aqueles problemas, para aquelas questões que são muito pontuais nossas e que, com certeza, também contribuirão a nível estadual. Então, eu quero aproveitar, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso painel, e já quero convidar a Luísa para que ela fale um pouquinho desse escopo da pesquisa, o que você já conseguiu ter desse olhar de Santa Catarina, para que, logo, logo, a gente tenha a apresentação, então, dos demais ODS pesquisados. Luísa, bem-vinda. Bom dia. Está funcionando. Agradeço, na pessoa da Delita, o Movimento ODS, pelo convite de participar aqui do painel. Bom dia a todos. Bom dia aos demais convidados também aqui da mesa. Então, o motivo de eu, especificamente, estar aqui, porque é um grupo grande de pesquisadores que a gente tem para fazer o relatório do ODS Think Tank, só que o objetivo do, o que eu estou pesquisando é o SEIS, que é a água e saneamento. Então, como o fórum é direcionado à água, fui chamada para falar aqui um pouquinho com vocês. É muito importante a gente delimitar um pouco o assunto saneamento, porque é um tema amplo, de acordo com a nossa legislação nacional. Ele compreende o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem da água da chuva e os resíduos sólidos. Então, especificamente, no relatório, a gente focou no abastecimento de água e esgotamento sanitário e nas metas 6.1 e 6.2, que são as relacionadas ao acesso à água potável e ao acesso ao saneamento adequado. Nesse sentido, o cenário do Brasil ele é desafiador na relação do saneamento, especialmente em Santa... Mas a gente já tem cidades que têm 100% da pontuação, que já atingiram esse objetivo. E em Santa Catarina, a cidade com maior pontuação tem 98,09, a pontuação do ODS-6. Então, a gente vê que já foi avançado alguma coisa nesse sentido, porém, ainda tem um caminho a trilhar. E é importante que a gente estude e faça essa pesquisa para a gente ver o que eles fizeram que deu certo, o que a gente pode fazer aqui, sempre adequando à realidade local, porque é sobre isso que a Agenda 2030 trata também. A gente tem que buscar atingir a sustentabilidade, mas respeitando as estruturas, porque também foi uma dificuldade encontrada na pesquisa. Os municípios com menor índice, eles são municípios pequenos. Então, também a gente precisa respeitar um pouco essa estrutura. Eu não posso olhar com os mesmos olhos do município grande e do município pequeno. Tem essa questão. E um outro destaque, que eu vou ser bem breve também, para não... Mas um outro destaque importante é a questão da transparência, que a gente verificou que muitos municípios nos sites, eles não têm publicado... Por exemplo, a gente usou o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que é uma política pública, que eles têm que informar o progresso no saneamento dentro do município. E tem municípios que ficaram com pontuação baixa ou até nenhuma pontuação no ODS-6, porque eles não têm esses dados publicados. Só que eles têm ações, ainda que poucas, mas existem. Então, essa transparência ativa é uma coisa muito sensível, que os municípios têm que se atentar, para que a gente tenha os indicadores que apareçam nas pesquisas, os indicadores que realmente estão correspondendo à realidade. porque, senão, a gente não consegue fazer esse controle social de maneira efetiva. Aí prejudica o controle, o processo de acompanhamento dessa política pública tão importante. Então, agradeço de novo a possibilidade da minha participação aqui. Devolvo a palavra para a tia Adelita. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Como é importante, e aí vem de novo o nosso compromisso, vamos informar os dados, vamos ser transparentes, porque isso também vai nos dar o direcionamento para as políticas públicas, para todas as ações que nós precisamos consolidar. Então, muito em breve, nós teremos um relatório consolidado com dados de Santa Catarina. É fruto dessa pesquisa aqui do ODS, Fink Tank, todos voluntários, signatários do nosso movimento. Imagino que a gente deva ter aqui alguns outros pesquisadores também que estão conosco. E nós estamos muito animados para, muito em breve, poder compartilhar esses dados com vocês e que ele possa ser utilizado, de fato, como um plano de ação local que gere as provocações necessárias para os nossos gestores, para que possam também olhar para os seus municípios e ir se adequando, organizando as questões que ainda são necessárias. E para a gente dar sequência, então, aqui, eu vou já de imediato passar para a Juliana. A Juliana vai apresentar aqui para a gente alguns dados do relatório Luz, entendendo, dentro dessa premissa que bem nós falamos aqui, que nós não podemos olhar as caixinhas separadas, mas elas têm essa conexão e um ODS acaba impactando no outro. É importante que a gente reforce essa leitura, mas vamos também olhar com detalhe para algumas metas palco do nosso fórum aqui. E a Juliana vai poder trazer, então, esses dados, essas orientações, justamente para que a gente possa ir respondendo a nossa primeira proposta de pergunta aqui, que fala sobre esse panorama atual do Brasil em relação ao Agenda 2030, e os nossos compromissos, e logo na sequência a fala da Juliana, então, eu também vou passar para que o Lá Vito possa complementar, e a gente vai fazendo essa interação aqui para que vocês possam compreender um pouquinho desse atual cenário. Juliana, bem-vinda mais uma vez, já tive a honra de mediá-la no painel do fórum anterior, de forma virtual, estamos nos conhecendo hoje, então, vamos aproveitar e explorar esse trabalho tão importante, a Juliana trouxe, inclusive, alguns exemplares aqui do relatório Luz, depois a gente vai organizar para que a gente possa, talvez, distribuir de alguma forma. São poucos exemplares, mas nós vamos organizar para que a gente possa, de repente, fazer um sorteio, enfim, organizar de alguma forma para que chegue até vocês. Juliana, bem-vinda, está contigo. Muito obrigada, Dita. Gostaria de agradecer também o convite para estar mais uma vez aqui, dessa vez presencial. É curioso, quando a gente tem tantas reuniões, a gente conversa com as pessoas virtualmente, e, finalmente, a gente encontra ao vivo, é sempre um prazer. Eu vou seguir a sua sugestão, vou ficar em pé do púlpito, porque vai ter uma apresentação muito rápida, um rodopio sobre como é que está a situação dos ODS, porque são muitas metas, muitos objetivos, e o tempo é curto, eu falo muito. Então, também conto com vocês, todo mundo pode me dar um toque se eu falar demais. As luzes são meio difíceis de... Deixa eu vir aqui para debaixo. Realmente são cegantes, vamos lá. Ficar de costas para a luz, um pouco para vocês, mas vamos lá. Então, essa é a capa do relatório luz desse ano, verde, um pouco de esperança, a gente acha que pode, mais uma vez, o país está um pouco mais alinhado com os ODS, os últimos anos não foram fáceis para a agenda 2030. E a gente pode dizer isso, porque a gente está desde 2017, o Brasil apresentou o seu relatório nacional voluntário, Daniel, e a gente já fez o nosso da sociedade civil, e a gente esperava que a gente tivesse sempre esse contraponto um em outro. Mas, infelizmente, quando o governo anterior assumiu, numa confusão muito grande entre governo e Estado, disse que não iria apresentar, porque não tinha nada a ver, que ele tinha acabado de assumir, e não ia falar das coisas que os outros fizeram. Então, a gente não teve relatório nacional desde 2017, e a gente agora vai retomar isso, então, espero no próximo ano, e a gente também espera, até com a Comissão Nacional dos ODS, que seja também um processo de comunhão também entre sociedade civil e governo, porque o Brasil tinha essa prática de envolver a própria sociedade civil nos seus relatórios oficiais, e aí a gente tinha uma apresentação da visão e dos dados e das perspectivas de ambos os lados. Não é um trabalho só da GEST, o GT Agenda 2030 é formado por mais de 60 organizações, e a gente, nesse processo, várias e várias organizações participam da coleta de dados, a gente tem uma validação externa também com entidades que não necessariamente fazem parte do GT para a gente conseguir ter esses dados. São dados oficiais ou de fontes extremamente reputadas, como a PSAM, por exemplo, para dados de alimentação, que são inquestionáveis. Como é que está o cenário, então, afinal? Muito complicado. A gente queria que fosse uma roda toda cor de vinho, digamos, que seriam as do progresso satisfatório, mas não é o que a gente tem. O que a gente tem é retrocesso em mais de 60% das metas, e se você junta as que estão em retrocesso, ameaçadas, estagnadas, a gente passa dos 80%. Então, isso é um cenário bastante preocupante, várias metas que estavam em progresso, em progresso não, mas estavam até ameaçadas, passaram a retrocesso nesses últimos anos, e a gente tem esse número de 29 que estão com progresso insuficiente. Então, é o máximo que a gente consegue avançar. E, para algumas delas, a gente não tem dado algum. Uma delas não se aplica ao Brasil, mas três cem. Mas a gente tem essa classificação porque a sociedade civil busca esses dados de alguma maneira, ou existem pesquisadores, as universidades e outros que produzem dados. A gente também tem uma séria situação do apagão de dados, dados que não são produzidos mais, ou que foram produzidos há muito tempo, ou que não estão mais disponíveis ao público de uma maneira acessível, fácil, que foi o que você acabou de falar, da transparência ativa. Então, existe uma dificuldade muito grande desse acesso a dados, e no relatório Luz do ano passado, inclusive, tivemos uma grande dificuldade, que era de mesmo com a lei de acesso à informação, a informação era negada, que é algo que, para mim, é inconcebível. Tentando fazer o meu rasante, já gastei muito tempo, a questão do Brasil, da pobreza, a gente pode observar nessa coluna vermelha um pouco mais escura como ela cresceu nos últimos anos, a extrema pobreza, só em dois anos ela passa de 2020 para 2021, sai de 5,7 para 8,4. Além da pobreza, também está em níveis altíssimos, quando a gente junta tudo isso, a gente tem quase 40% da população, e aí, junto com a fome, elas andam juntas. Então, a gente vê que, da mesma maneira que a segurança alimentar, a partir de 2013, ela começa a cair em queda livre, a gente vê também que a insegurança alimentar, ela cresce, e, de maneira muito preocupante, a insegurança grave, que é essa mais embaixo, a gente tinha em 2018, em 5,8, ela chega em 2022, a seus 15. Então, a pobreza e a fome, elas voltaram ao país de uma maneira... A pobreza sempre esteve, mas a fome, a gente tinha saído do mapa da fome, e a gente, no ano passado, 33 milhões de brasileiras e brasileiras que não sabiam quando iriam se alimentar novamente. Com relação a isso, a gente tem um cenário de mortes violentas muito intenso, como no ano passado foram mais de 47 mil, e a gente tem um perfil também de quem morre no Brasil, não é por acaso. Então, a população negra que mais morre são quase... Mais não, mais de três quartos dos assassinatos são de pessoas negras, mais da metade é de pessoas jovens, e negras e jovens também, a gente sabe que a gente tem um genocídio negro no Brasil, e são meninos, são pessoas do sexo masculino, em sua grande maioria, 91%. Das mortes LGBT que o Brasil, desde que esses indicadores começaram a ser calculados, em 2012, 2010, 2012, o Brasil lidera mundialmente, e é praticamente uma liderança muito larga. Se vocês somam os outros países que dispõem desses dados, o Brasil quase dá a soma deles. Então, não é que a gente está num patamar e tem outro, está mais próximo, não, a gente está muito disparado. E aí a gente vê que dessas mortes são 60% quase, são da população trans, e 35% de homens que fazem sexo com homens, identidade gay ou não. A questão da habitação, só queria colocar esse gráfico mesmo, 2021 para 2022, como houve uma queda da execução financeira em habitação. Então, os programas de habitação popular, eles despencaram, e a gente teve, durante a pandemia, os impactos, não precisa olhar para isso, tem no relatório Luz, mas os impactos que a gente teve dos despejos forçados de famílias que, em meio à pandemia, se viram sem condição de manter o seu ambiente e estavam no despejo. A gente só não teve números maiores do que 38 mil famílias despejadas durante a pandemia, porque se conseguiu uma decisão no STF que suspendeu a execução desses despejos, numa situação ser ainda mais trágica, e afetou crianças, pessoas idosas, mulheres, de uma maneira desproporcional. A gente também pode ver o impacto das mudanças climáticas que estão sendo discutidas aqui também, pelo que me relataram ontem, o Lavito me falou também, na discussão dos impactos da crise climática. A gente vê também um aumento absurdo do número de óbitos de pessoas em relação a desastres de uma maneira geral, em 2022, e, se a gente for olhar só dois meses de 2023, a gente teria potencial de passar por isso também, se mantivesse a mesma pegada. Acho que não será o caso, mas também é um número bastante alto. Isso mostra que a gente precisa de uma preparação nos municípios, nos territórios, para essa mudança. A gente tem uma comercialização de agrotóxicos com a liberação, inclusive, de substâncias que são proibidas em outras partes do mundo, com a facilidade, elas passam aqui, e não adianta muito que a gente continue tendo perda de grãos e perda de alimentos, é uma quantidade absurda também, que é desprezada e é perdida. E isso não também significa que você está usando agrotóxicos para diminuir a área usada pelo agronegócio, por tudo isso. Não, a gente tem perdido vegetação nativa, principalmente pelo desmate, em tese do progresso, da criação agropecuária. E ela, então, a vegetação é bem perdida também. Do ODS-6, especificamente, essa aqui é a situação dele, ele tem essas oito metas, quase todas em retrocesso, e as que não estão em retrocesso, elas estão ameaçadas. A gente vê que os índices, um dos índices que a gente tem, dos indicadores que a gente tem, é a questão de saneamento, acesso à água e esgoto, e a gente tem níveis ainda baixos. A coleta de esgoto, até ela está mais ou menos interessante, ela poderia ser, mas ela não muda desse patamar, ela não muda, todo o período da agenda 2030, ela não muda. E o índice de atendimento d'água, ele também deveria estar um pouco mais avançado. A gente avança muito pouco, se a gente for olhar a distribuição de água. Aumentou tipo 0,1 por ano. Nesse patamar, a gente não vai chegar a nunca atingir. E se a gente olha a quantidade de perda de água na distribuição, da água que é perdida no meio dos canos, por problemas da rede, a gente tem 40% de perda. Além de ser um patamar altíssimo, e que não baixa, pelo contrário, eles sobem. Não é inadmissível que a gente perda 40% da água que vai para a distribuição. A gente também tem umas dificuldades muito grandes na participação das mulheres, nos espaços de representação e poder. O Brasil está abaixo da média mundial, está abaixo da média da América Latina, que, por sinal, é maior do que a média mundial. E a gente também está abaixo, eu sempre faço questão de dizer isso, dos países do Oriente Médio, que, como eu digo, as mulheres não podem dirigir em um país, e a gente tem, nesses países, a gente tem mais mulheres do que no Brasil em representação. É algo a gente a mudar. Aqui está o QR Code, para vocês acessarem o relatório LUIS, na versão PDF, que vocês podem acessar. Em breve, a versão dele em inglês também vai estar aí, para a gente fazer o nosso advocacy na ONU, e gostaria muito de agradecer a oportunidade. Obrigada, Juliana. Sempre muito importante. Eu convido a todos, para quem ainda não conhece, que possam olhar com detalhe esse conteúdo riquíssimo do relatório LUIS, que nos dá, de fato, um panorama real de como estamos e quais são os nossos desafios concretos que precisam ser enfrentados, de forma colaborativa também construídos. E já nesse sentido, eu quero passar, então, para o Lavito, para que o Lavito possa nos contar quais são esses caminhos que estão sendo pensados, desenhados, quais são as ações, especialmente agora com a Comissão Nacional dos ADS, para que a gente possa ir moldando e mudando esse cenário. Lavito, contigo. Bom dia. Obrigado, Adelita. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer, primeiramente, a organização do fórum, na pessoa do querido Gilson Zimmermann, o convite e a hospitalidade também. Queria agradecer as minhas colegas aqui de bancada, fazer uma menção à Secretaria-Geral da Presidência da República, que oportunizou aqui poder dividir esse momento com vocês, nosso ministro, Márcio Macedo, nosso secretário-executivo, Maria Fernanda Ramos Coelho, e o secretário-executivo dos ODS, Sérgio Godói. E queria agradecer também a participação de cada um de vocês. Eu costumo dizer que essa não é uma agenda de protagonismo individual, essa é uma agenda que todos têm que protagonizar. Então, quando a gente vê aqui, como ontem, auditório lotado, hoje também, pessoal bastante engajado, não só aqui, mas também acompanhando online, a gente fica bastante satisfeito, a gente entende que é esse o caminho. Bom, as ações da perspectiva do governo, nesses primeiros dez meses, elas são ações estruturantes. A Juliana falou aqui agora para a gente de apagão de dados. A apagão não foi só de dados. A gente teve uma deterioração da estrutura como um todo, não só de dados. Então, quando a gente assume o governo, o cenário é crítico, principalmente no que diz respeito à participação social, que é uma questão fundamental para que a gente possa alavancar a Agenda 2030 e os ODS. Então, inicialmente, o que a gente faz é tentar, tentar não, reconstruir essa participação social dentro do governo, uma tarefa que o presidente Lula, a todo instante, a todo momento, diz o quanto que é importante e que o ministro Márcio Macedo tem executado de maneira primorosa na Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, em março, a gente tem o primeiro decreto que institui o Conselho de Participação Social, que é a base que vai oportunizar para a gente criar de novo esses espaços qualificados de diálogos, que são extremamente importantes. A gente tem hoje o Interconselhos também instituído, ou seja, todos os conselhos de participação social da Presidência da República, conversando entre eles, convergindo, unindo esforços. E a gente teve agora, em setembro, como o Lodete trouxe para a gente, a assinatura do decreto pelo presidente Lula e pelo ministro Márcio Macedo, que reinstitui a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem o condão de convergir esses esforços, de incentivar a implementação da agenda, de contribuir, de divulgar, de dar transparência para os dados, para a evolução dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Em relação à comissão, e aí a gente ficou muito satisfeito, porque, assim que o presidente Lula assina o decreto, a gente, logo, em ato contínuo, a gente publica dois editais de seleção, um edital de seleção para poder selecionar representantes da organização da sociedade civil, das redes, dos movimentos sociais, e um edital de seleção para que a gente pudesse selecionar os representantes dos governos subnacionais. E, assim, talvez a gente não tenha tido, historicamente, o momento que a gente tem hoje no que diz respeito à transversalidade da agenda no governo e à adesão. Hoje, dentro da comissão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do governo, todos os ministérios estão representados lá. Isso é importante por quê? Porque isso amplia a possibilidade de participação social dentro da comissão, dado o caráter paritário que ela tem. Então, a gente está hoje, essa semana, semana passada, essa semana, a gente está numa loucura lá na secretaria, porque a gente está analisando, habilitando as organizações, alguns de vocês aqui, muito provavelmente, estão inscritos lá, a gente está analisando a documentação, habilitando, classificando, para que, tão logo a gente conclua esse processo, a gente possa instituir a comissão e começar a trabalhar dentro da comissão. No que diz respeito à secretaria executiva dos ODS, cabe a gente, aí é onde eu estou vinculado, e que está sendo conduzida pelo Sérgio Godói, que não pôde estar aqui com a gente hoje, diz respeito à governança e ao funcionamento regular da comissão. Então, também é um desafio enorme para a gente, porque, como disse, ela ficou bastante ampla. Então, as organizações, as redes, os movimentos, que, eventualmente, não façam parte, não se classifiquem dentro da comissão, nesse primeiro momento de seleção, terão plena oportunidade, eu conversava com o Gilson agora, nesse sentido, terão plena oportunidade de contribuir com a gente nas instâncias de governança da comissão. Então, as câmaras temáticas específicas, as subcomissões, esse é o trabalho que a gente quer inaugurar a partir da instalação definitiva da comissão, que está prevista para meados de novembro. E aí, obviamente, dentro da secretaria, o regimento, a gente vai discutir com a sociedade civil e com quem compõe a comissão. Como eu disse, não é uma agenda só de governo ou só da sociedade civil, não existe um protagonismo, todos são protagonistas nessa agenda. Então, o regimento, o plano de trabalho da comissão, nós vamos discutir com vocês, dentro da comissão, no âmbito da comissão. Mas, enquanto secretaria, a gente tem um planejamento estratégico, a gente trabalhou num planejamento estratégico de longo prazo, que já foi apresentado para a nossa secretária executiva, o ministro já teve acesso a esse conteúdo, a gente está em fase de ajustes finais, e a gente quer, na cerimônia de instalação da comissão, apresentar isso para a sociedade. O que eu posso antecipar, algumas coisas que a gente vem conversando aqui, em relação ao que a gente pensa de atuação, diz respeito à questão da territorialização, a gente conversava aqui um pouquinho antes, existe uma agenda, a gente sabe, ela é extremamente transversal, e não existe uma solução única, existem caminhos que a gente já percorreu, algumas ações que a gente já desenvolveu, que foram bem-sucedidas, que podem ser replicadas, podem ter escalabilidade, nós vamos trabalhar isso, mas a gente quer discutir os ODS nos locais, a gente precisa entender a realidade local, para a gente ter a efetividade da implementação. Então, essa é uma questão que vai estar presente, sem dúvida nenhuma, no nosso planejamento, e também no âmbito da comissão. A questão da difusão, a gente estava conversando com o Gilson agora também, um pouquinho antes, nós precisamos dar clareza, a gente precisa evoluir na maturidade. Por mais que os símbolos dos ODS sejam muito populares para a gente, que divide aqui essa mesa, não é tão popular assim quando a gente chega nos rincões do país, nos extremos. Então, a gente precisa retomar as conferências nacionais, retomar as conferências estaduais, as conferências municipais, a gente precisa trabalhar a difusão da agenda, é outro ponto que a gente vai canalizar esforço para poder desenvolver no âmbito da comissão. O Daniel falou muito bem aqui do trabalho do Itamaraty, que é uma agenda mundial, mas que alcança a dimensão individual, e o Itamaraty está fazendo um excelente trabalho, nos apoiando também dentro da comissão. Um dos pontos que a gente quer trabalhar também é esse reposicionamento. Eu acho que a gente já sai um pouco fortalecido do discurso histórico que o presidente Lula fez, fez na ONU, onde, dentre algumas coisas, ele se comprometeu com a comunidade mundial na implementação integral dos ODS. Então, assim, a minha fala inicial aqui é nesse sentido, de trazer para vocês, a colega trouxe os dados, a dificuldade de desenvolver uma pesquisa hoje, Juliana e o trabalho, esteve com a gente lá no Planalto agora, dia 25, no lançamento do relatório, é um trabalho fundamental para o momento que a gente vive de país, a gente se orienta muito pelo trabalho que vocês desenvolvem, de muita responsabilidade, isso traz para a gente enormes desafios, a gente sabe que são enormes mesmo, e a comissão tem o condão de unir esses esforços, de trabalhar com a sociedade civil, com as redes, com os movimentos sociais, com os órgãos de governo, para que a gente possa avançar nessa implementação. O desafio nunca acaba, eu vou encerrar essa minha fala inicial com a frase de um professor meu que diz que o tempo urge, vamos juntos, que os desafios são grandes. Muito obrigado, fico à disposição. Obrigada, Lá Vito, e vamos juntos? Vamos? Que bom a gente saber dessa oportunidade de contribuir. Acho que, aqui, enquanto movimento, falando enquanto movimento, nós temos toda uma estrutura de governança, os comitês locais, não vou citar todos aqui, mas conversei com alguns representantes ontem que exercem esse papel de liderança local. E, quando a gente fala nessa liderança, pelo exemplo, é cada um de nós se ver liderando esse processo, independente das atividades que está desempenhando. Então, que bom que a retomada da comissão vem aí, que essas pautas realmente precisam ser discutidas, que a gente não olhe apenas para caixinhas ou para que alguns símbolos, mas para que cada um se reconheça dentro daquilo que pode ser feito dentro da sua possibilidade. E para que a gente também possa falar um pouquinho, e compartilhar boas práticas. Eu queria ouvir de vocês se vocês têm algo a contribuir, a compartilhar conosco de políticas bem-sucedidas que alcancem os ODS, seja a nível de Brasil, nos seus municípios, suas cidades de origem, ou a nível mundial. O que a gente tem que pode ser compartilhado e que a gente observa nesse avanço da Agenda 2030? Eu vou seguir só um pouquinho, até para complementar. Eu não vou nem entrar no âmbito mundial, mas quero pegar um gancho no que o Daniel também apresentou para a gente. Basta a gente ver o que o Brasil representa para essa agenda, desde os ODMs e agora os ODSs. Então, se a gente olhar para o país, com toda a deterioração que a gente teve das políticas públicas, a deterioração institucional que a gente teve no último período de governo que nos antecedeu, a gente ainda tem muita coisa boa e que a gente quer tracionar agora para que a gente possa, na COP30, já ter alguns resultados diferentes desses que a Juliana apresentou hoje para a gente. Mas, em termos de políticas públicas, o programa Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, o próprio PAC, que foi lançado agora, o novo PAC, os ODSs todos estão dentro do PAC. Então, assim, são exemplos de políticas públicas desenvolvidas nos nossos governos e que têm uma efetividade confirmada. Isso, Juliana, acho que pode falar muito melhor do que eu em relação a isso, em que pese os retrocessos que estão evidentes aqui no relatório. É, acho que é basicamente isso. Se eu fosse responder, acho que minha resposta dialoga muito com o que Lavito disse. Instigada, quando a gente foi conversar aqui para a gente se organizar das falas, do painel, eu fui pesquisar, pensando que o tema é água, e eu não sou especialista em água, gente, fui pesquisar iniciativas. E aí vi iniciativas globais mesmo e também vi um estudo específico de boas práticas da América Latina. O que eu posso dizer é que eu olhava para as boas práticas e dizia, o Brasil tem, o Brasil tem, o Brasil já tem, o Brasil já fez, o Brasil está acabando. Qual é a diferença? A gente tem que tornar o que a gente tem de estrutura prática. A gente, por exemplo, das águas, a gente tem os comitês gestores de vacias hidrográficas, de todos esses acordos de cooperação internacional, também nas áreas fronteiriças, a gente já tem. Mas a sociedade civil está isolada da efetiva participação de uma voz ativa, de um poder decisório nesses espaços. Não é essa a função dos espaços. Então, eles estão deturpados. A gente precisa retomar esses espaços e garantir para que a voz da população, da sociedade civil engajada, seja ativa e não seja subsumida a governos que não estão com compromisso com os ODS ou com empresas que não estão preocupadas com a acessibilidade à água. Pelo contrário, é a disceção onerosa da água, tornar um bem fundamental, tornar um commodity. Então, o que eu posso dizer é isso. Eu acho que a gente já tem boas políticas públicas, especificamente o ponto da água, e como o Lavito falou, o Bolsa Família, minha gente, e o Fome Zero. O que foi o Fome Zero? A gente era um país que estava na fome, veio aos objetivos do milênio, chegou o presidente Lula, criou o programa, a gente, em dois anos, a gente chegou na meta da ONU, a gente tirou o país da meta da fome. O que a gente vê quando chegou na meta? A gente dobrou a meta. O Daniel sabe que a gente dobrou a meta oficialmente, a gente propôs à ONU um novo patamar de chegar. A gente chegou a esse novo patamar e, depois, tudo isso foi tão rapidamente destruído. Que aí, acho que isso também, isso é uma boa mensagem de como é importante que a gente não tome como garantido também a conquista de alguns direitos e o avanço nas políticas públicas e nos indicadores. Porque, da mesma maneira que a gente rapidamente saiu do mapa da fome com uma política específica para isso e eficaz, a gente rapidamente voltou a ele em patamares que a gente nunca tinha visto. Pelo menos não com os dados. Talvez a fome do 15 tão falado a gente chegasse nisso, mas não nos tempos recentes do país. Então, a gente tem diversas políticas. E o principal, eu acho que está na territorialização dos ODS. A gente fala aqui, a gente conhece, ele faz todo sentido, a gente não está num processo das caixinhas. Acho que a maioria de nós entende que tem que ser uma ação integrada com todos os ODS. Da mesma maneira que os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes, a gente também precisa dessa perspectiva para os ODS. Mas não é a realidade do povo, de uma maneira geral, da população em geral. Você pode até ouvir falar na palavra ODS, na sigla ODS, mas não sabe exatamente o que significa, como isso se relaciona com a sua vida. Porque aí tem uma meta, tem um indicador, uma coisa muito distante, o que é que eu vou fazer sobre isso? E aí tem um colega nosso do IEB, que é uma instituição do Pará, que ele diz assim, sabe como eu ensino o ODS? Eu digo, eu pergunto, o que é que tem a ver a agenda 2030 com o preço do açaí que você come todo dia? E aí vai falar de mudança climática, vai falar de fome, vai falar de cidades não sustentáveis, a questão dos preços da produção agrícola e de como o açaí está sumindo e está tornando inclusive mais difícil de achar pior e mais caro, as pessoas pegam para si. E aí começa a fazer, mostra assim, essa agenda não é tão distante. Então, vamos tentar achar na nossa vida o que é que seria o preço do açaí que a gente consome, qual é o nosso equivalente para dialogar com as pessoas e mostrar como a gente é importante e como ela, sim, ela determina o nosso dia a dia. Porque no dia que a água vira um bem oneroso e que eu tiro de ser direito fundamental, está perdido, não tem como. E se a gente perde essa questão da água para uma Coca-Cola, como é que a gente vai avançar na fome, na pobreza, na educação, na saúde, na equidade de gênero, em uma cidade sustentável, na proteção do meio ambiente. Então, eu acho que é por esse caminho. Eu gosto muito dessa perspectiva de abordagem também. Eu trabalho com o tema de compliance, anticorrupção. Eu costumo falar que a corrupção é aquele buraco na rua no qual o nosso carro passa todos os dias. Então, eu acho que aproximar essas questões da prática realmente do dia a dia das pessoas, das organizações, como a gente tem aqui como missão do nosso movimento. Eu queria aproveitar o gancho, Luísa, não estava combinado, mas como você pesquisou também sobre políticas públicas, sobre esses bons exemplos aqui catarinenses, gostaria de saber se você tem algum destaque, algo que você possa compartilhar aqui com a gente, dentro dessa pergunta. Eu vou comentar um pouco das duas falas que eu percebi ganchos ali. Desde, na verdade, da Rio 92, o Brasil é a referência na questão do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem essa veia da sustentabilidade nas nossas políticas públicas. Quando a gente vai estudar as legislações, elas são muito completas, muito avançadas, elas trazem instrumentos para a gente implementar. A nossa dificuldade é a prática, que a gente tem, que é o normal também, porque é um país de extensão continental, são muitas realidades diferentes. Então, temos que olhar tudo nas suas devidas proporções. E a questão da gestão dos recursos hídricos, a nossa política nacional de recursos hídricos, ela é dos anos 90 também. Ela traz a questão do enquadramento das águas, a questão da qualidade da água, que é você estabelecer padrões de qualidade para consumo, não da água em si, mas do corpo hídrico. Então, do tipo de efluente que você vai poder lançar nesse corpo hídrico para ele manter a qualidade. E daí, esse foi um ponto que eu esqueci de comentar na minha fala sobre o esgotamento sanitário. Porque quando a gente coloca ali, ah, o índice de coleta, só que o esgotamento sanitário, ele não é só a coleta. Ele é a coleta, o tratamento, o transporte, o tratamento e a disposição final adequada. Então, é esse ciclo todo que tem que se completar, que é uma boa prática, que é quando o saneamento é realmente implementado. Porque, como tem na sustentabilidade, a gente vê muita coisa que se diz sustentável e não é, a questão do esgotamento sanitário também é preciso um cuidado para não se dizer que está implementando a política pública e ela não ser efetivada no sentido da qualidade do corpo hídrico. Porque a gente precisa manter a qualidade dos nossos cursos d'água para manter a vida na água, que é o 1014. Então, eles estão todos interligados, que mantém o preço dos produtos, que mantém a qualidade dos produtos. Então, está tudo interligado. E é essa a contribuição. Que bom. Temos uma especialista em água, viu? Já pegando esse gancho aqui, também a gente já está se encaminhando para o final. Se é que a gente pode listar, mas acho que é importante a gente também fazer essa conexão mais prática. Como que vocês veem quais são os ADS mais impactados no sentido dessa ausência de políticas públicas voltadas à água? A Luísa falou aqui do ADS14. Queria ouvir um pouquinho a percepção de vocês, de quais são esses ADS mais impactados, se é que a gente consegue listá-los. Bem, o que é que se faz sem água? A gente, no próprio capítulo 6, eu acho que o relatório Luísa, a gente mostra como o ADS6, ele é muito interrelacionado diretamente com alguns outros. Aí eu posso dizer, acho que o 1, o 2, o 3, ou seja, fome, pobreza, a saúde, a própria equidade de gênero, porque no lugar onde não há abastecimento de água, quem é que vai buscar essa água? Quem é responsável pelo manejo da casa? Como é que isso vai funcionar? Quem é que leva as crianças que adoecem pela falta de saneamento básico? Quem é que leva essas crianças ao posto de saúde, a buscar atendimento médico, quando isso não acontece? Além de estar ligado com os ADS11, o 13, o 14. Então, digamos, mudanças climáticas, a questão da vida na terra, na vida sob as águas, na terra. Então, para mim, eu não consigo imaginar a agenda 2030 se ela está realmente interrelacionada, mas é claro que a gente consegue mais facilmente identificar em algumas dessas relações, e acho que o da água é um que permeia muito, muito. Mesmo algum que eu não tenha mencionado, como, por exemplo, de consumo sustentável. Consumo sustentável também, da produção industrial vai estar no meio, embora a gente tenha a proposta de ter outras maneiras de consumo que não sejam necessariamente pelo lado industrial. Mas você precisa de água para o processamento disso, seja da matéria-prima, seja para a própria fábrica, seja para as questões. Então, ele é realmente bastante estratégico. Eu estou na linha da Juliana. Obviamente que, se a gente olha para os cubinhos, a gente vai ali no 6, no 14, mas a gente está falando da molécula da vida. Não tem como fugir. Então, acho que, de forma estratégica, permeia todos os ODS. E eu queria aproveitar, tenho uns minutinhos aqui no final, só para fazer um esclarecimento. Esclarecimento não. O Daniel falou que a ONU já retornou com a sinalização positiva em relação ao relatório nacional voluntário. E Juliana também, na fala dela, disse que a gente não publicava, de fato. porque, nesse período, se confundiu uma coisa muito básica, que é o que é um instrumento de Estado e o que é um instrumento de governo. Eu tenho a impressão que, na gestão do presidente Lula, a gente não vai cometer esses erros primários, tanto que nós já estamos trabalhando na publicação do nosso próximo relatório. já fizemos algumas reuniões com os nossos assessores técnicos da comissão, IBGE, IPEA, Fiocruz. O prazo é muito curto. Com certeza, o relatório que a gente vai publicar o ano que vem vai estar bem longe do que a gente gostaria que estivesse, mas a gente não vai se furtar em trabalhar com a transparência. Mas, quem sabe, na COP30, que a gente vai sediar aqui, a gente não tenha dados muito melhores para apresentar. Valeu. Obrigado. Muito bom. Passou rapidinho o nosso tempo, mas ainda temos quatro minutos. Cada segundo importa, na verdade. Então, eu quero passar aqui para as considerações finais de vocês, já agradecendo por essa oportunidade. Tenho certeza que a gente saiu daqui com muitas informações. E, essencialmente, qual é o seu compromisso a partir de agora em relação aos ADS? Então, Juliana, para as suas considerações finais, por favor. Queria só, realmente, mais uma vez, agradecer. Eu acho importantíssimo a gente ter esses espaços da sociedade civil discutindo, integrada com o governo, com a iniciativa privada, com outros espaços para a gente pensar localmente também, dentro dos territórios, como é que está a nossa realidade, na casa aqui do Estado de Santa Catarina, como é que isso faria, para que a gente possa avançar. E também o que já acontece, porque acho que eu estou aqui também porque, Gilson, o prodo movimento dos ODS de Santa Catarina, a gente tinha a Frente Nacional dos ODS, foi assim que a gente se conheceu também, Adelita, antes de ter o evento, para a gente também ter a troca entre os nossos contextos. Vivemos em contextos muito distintos, algumas vezes, mas, às vezes, as boas práticas podem, sim, ser replicadas. E essa troca de informação da sociedade civil, acho que ela é fundamental e ela leva os governos também de maneira propositiva no design, no monitoramento, na avaliação de políticas públicas. Então, é agradecer, e só colocando um pouquinho de pressão no Lavito, se a sociedade civil consegue fazer o relatório Luz sem financiamento e nas horas vagas, à noite, nos feriados, o governo vai conseguir fazer esse relatório. Pode deixar. Isaac, a Juliana deixou a bola que o Candelavito... Pois é, vai, com certeza. Pode ter certeza que a gente vai. A gente está aqui para colaborar. Eu sei disso, eu sei disso. E a gente conta muito com a participação de vocês. Como eu disse, a participação social é uma questão importantíssima para o governo do presidente Lula. na comissão, então, ela é fundamental. Trabalhar com vocês nas instâncias, nas câmaras, nas subcomissões vai ser uma oportunidade especial. A gente conta muito com isso. Conte muito com a gente também. As portas estão sempre abertas. A gente está em um processo muito acelerado de algumas coisas, mas a gente precisa unir os esforços. Eu costumo dizer que os ODSs é um marco civilizatório, num período que a humanidade se apresenta de maneira tão desagregada. a gente não pode, a gente não tem condição, enquanto cidadão do mundo, de abrir mão disso. E a gente vai trabalhar com essa mentalidade, orientados ali pela política do presidente Lula, pelo ministro Márcio Macedo. As portas estão abertas para que a gente possa avançar com rigor naquilo que a gente precisa e alcançar resultados melhores. Muito obrigado, gente. Gente, o painel está tão bom que a organização me deu mais alguns minutos e a gente vai abrir para perguntas da plateia. Então, quero ver. Alguém jergueu a mão aqui atrás? Não sei quem vai auxiliar. A gente abre para uma ou duas perguntas. Vamos ver de acordo com o nosso tempo. Temos aqui a Anne, que eu vejo com a mão levantada. Aqui e aqui na frente. A gente, então, a princípio, está? Ali é... Está bem. Três perguntas, então. Bom dia. Primeiro, parabenizar pelo painel. Pela dimensão econômica, quero saber o papel do IPEA nisso que vocês comentaram aí sobre essa reestruturação, acompanhamento dos indicadores, porque o IPEA é a instituição dentro da... que fez os ajustes das metas para as metas para as nossas realidades. Então, como é que fica o papel do IPEA? Quarta e quinta, teve um evento do IPEA com a ONU Habitat. Então, eles levantaram a questão de alguns indicadores justamente nessa questão da habitação. Então, eu queria saber daquilo que vocês colocaram aqui, o papel do IPEA nesse processo. Obrigada. Desculpa, qual o seu nome? É Anne Marie. Joinville. Anne Marie? Isso. Bom dia. Obrigado pela pergunta. IPEA, IBGE e Fiocruz estão no decreto da Comissão Nacional como entidades de assessoramento técnico da comissão. Então, a gente sabe, apesar do que a gente viveu recentemente aqui, desse apagão que foi dito, a gente sabe do histórico e do trabalho primoroso que essas entidades realizam para o Brasil em termos da constituição, conformação de dados, de pesquisa. Então, a gente não pôde, não pôde e não quis, obviamente, prescindir dessa inteligência no âmbito da comissão para que a gente possa trabalhar. Uma das ações que a gente vai trabalhar de novo é a revisão das metas para o país. Então, IPEA, pela inteligência que está lá, IBGE, pela inteligência, e Fiocruz, pelo trabalho que vem desenvolvendo, fazem parte da comissão para nos auxiliar nesse processo de conformação dos dados e de revisão das metas que a gente vai fazer. Obrigada, Lavito. Temos aqui mais uma pergunta. Christian. Muito bom dia a todos. Meu nome é Christian Becker. A minha cidade é Bagé, no Rio Grande do Sul, uma das 32 cidades gêmeas espalhadas no território nacional. Estou há um ano e meio morando em Santa Catarina. Vou começar do processo inverso. Primeiro, cumprimentando a Amanda pela condição de cerimonial. Acredito que foi muito bem conduzido. O Gilson e todos os demais colaboradores. É difícil fazer uma pergunta para não cercear o direito dos demais, mas eu quero fazer uma breve manifestação. Primeiro, estamos muito bem representados pelo Itamaraty, pelo subchefe geral dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Daniel Lodete. Que satisfação poder ter conhecido, que painel, que explanação. A Comissão Nacional dos ODS é o que nos motiva a estar aqui. É a força de cada um e a de todos nós. Faço uma pergunta. Gilson, algum presidente da Associação de Municípios ou Federação de Estado esteve presente no nosso evento? Bom, nós temos 21 associações regionais, 21 colegiados de prefeitos e prefeitas. Na ausência dos gestores públicos, os secretários executivos poderiam estar aqui para dar a sua contribuição. Não estando, Juliana, faço as suas colocações. A sociedade civil não está fora da tomada de decisões. As decisões coletivas deles não chegam na sociedade civil, mas nós estamos aqui para fazer isso acontecer. Tenha certeza, Lavito, que nós estamos muito orgulhosos da tua presença aqui, da Juliana, que trouxe a governança do Comitê das Águas. Se nós não temos aqui presidentes de comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas, é lá que se faz o estudo, o enquadramento da classe dos usos das águas, é lá que é votado pelos conselheiros as diretrizes dos manejos de recursos hídricos, conforme tu falou, a política nacional estabelece. Se nós não ocuparmos os espaços técnicos, se nós não ocuparmos os conselhos e os órgãos de governança da sociedade civil, nós não vamos acelerar o processo da Agenda 2030. Hoje é um marco, estar aqui é um movimento cíclico que me colocou, fico muito feliz, e vou levar para o nosso colegiado da região da campanha, para o nosso cônsul-geral do Uruguai, que está lá fazendo a governança, a sua representatividade, o seu ministério. Eu tenho certeza que, nas próximas agendas das comitivas ministeriais, tanto a Comissão Nacional dos ODS, fazendo os encontros binacionais com os territórios fronteriços, Dionísio, Serqueira, Eume e Santa Catarina, e, se eu puder me somar, se eu estiver lá, e se todos vocês que aqui estiverem, também estarem, tenho certeza que nós estaremos muito bem representados. Muito obrigado, Gilson, pela sua condução, pela força de todos os colaboradores, e que nós possamos sair daqui mais fortes, mais convictos e mais determinados, que a Agenda 2030 tenha um rumo e nós estamos juntos para construí-la. Muito obrigado a todos. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui, que aí vamos finalizando o nosso painel. Bom dia, lindo evento, estou super emocionada com tudo que vocês estão abordando aqui. Meu nome é Sandra Nicolaisen, eu sou psicóloga, nasci no Rio de Janeiro e moro hoje em dia em Florianópolis. Eu queria levantar um assunto polêmico, que é o uso da água como arma de guerra, que a gente está vendo agora acontecer entre Israel e a Palestina, e quero parabenizar o presidente Lula por ter denunciado o genocídio que está acontecendo ali. Então, eles estão sem água e a gente tem que pensar, aqui o think tank do ODS, como a água vai ser realmente... A gente tem o exemplo agora da água tendo sido usada como arma de guerra. Vamos começar a pensar nisso, porque nós estamos no Brasil sentados num aquífero, nós temos água por tudo quanto é canto. Qual é o papel que o Brasil vai adotar diante dessa abertura, desse precedente que hoje existe de uso da água como arma de guerra? É isso. Obrigada. Obrigada. Só para não dizer que eu não vou responder, essas questões, elas são tratadas de maneira estratégica, envolve, obviamente, o Itamaraty, Daniel, mas tenho certeza que, com o presidente que a gente tem, o governo está muito sensível a essas questões. Quero pegar o gancho dos parabéns que você deu ao presidente e dar os parabéns de verdade para ele mesmo, porque hoje é aniversário do presidente Lula. Valeu, obrigado. Muito bom. Então, agradecendo aos nossos convidados mais uma vez, já estamos aqui dentro do nosso tempo. A todos vocês que participaram, nós vamos trazer essas provocações também aqui para o nosso ADS Think Tank. Esse movimento é composto por voluntários e as contribuições, elas são sempre muito bem-vindas. Então, somem-se a nós nessa iniciativa, em outras iniciativas que, com certeza, gerarão das provocações que a gente está discutindo nesses dois dias. Quero agradecer, então, mais uma vez. Vamos dar sequência à programação e devolvo para a Amanda. Muito obrigada a todos. Luísa, Lavito, Juliana, que a gente possa se ver muito em breve novamente. Obrigada. Obrigada a vocês por essa contribuição maravilhosa. E isso é só o começo, gente. Nós estamos no nosso primeiro painel e vamos dar continuidade. Obrigada também aos agradecimentos. Quando a gente faz o que gosta, já é um meio caminho andado, né? E quando a gente faz o que gosta com temas tão importantes, aí a gente deita e rola no palco. Bom, dando continuidade, então, gente, medidas urgentes para não comprometer a qualidade e quantidade da água em Santa Catarina. Quem vai falar sobre isso, para a gente agora, nesse momento, é Carolina Mota. Vem cá para o palco e uma salva de palmas para ela, por favor. Tem um microfone? Sua aguinha. Olá, pessoal. Bom dia. É uma satisfação estar aqui num evento tão importante e tão relevante, não só aqui para Santa Catarina, como para todo o país. Isso aqui é minha breve apresentação, mas o que eu quero ressaltar aqui é que eu sou signatária do Movimento ODS Santa Catarina desde 2021, pelo Comitê de Evangelho. E o que eu venho falar aqui, até complementando o painel anterior, foi falado da importância da gestão dos recursos hídricos, da política nacional de recursos hídricos, é trazer uma fotografia de como que está hoje. A pesquisa eu fiz com a professora, doutora Terezinha Maria Novaes de Oliveira, que ela é vice-reitora da Univille, e é uma análise bem profunda, desde um estudo comparativo com a nossa legislação nacional, com a francesa, que foi inspiradora, que foi onde a gente inspirou a nossa legislação, e também um comparativo da legislação nacional com a do Estado de Santa Catarina. Essa pesquisa, ela rendeu uma submissão num artigo na revista científica Innovate, que é bem qualificada. Mas por que a gente fez essa pesquisa? Eu sou advogada, juntei com uma professora na formação de aérea ambiental para a gente pesquisar sobre essa política e implementação de instrumentos. Porque é o seguinte, é isso aqui, que quando a gente abre os noticiários, é isso aqui que a gente está vendo. Eu atuo prestando serviços para empresas e a gente vê que cada vez mais são prejuízos. Prejuízos pela estiagem, prejuízos no nosso litoral, do turismo, da falta de qualidade da água, ou no oeste, pela falta de água em si. Então, a quantidade e a qualidade da água nossa está sendo comprometida. Por diversas razões, a gente vê que o ciclo da água está sendo alterado pelas próprias mudanças climáticas. E não só isso. A gente vê outros itens, indicadores que são da intensa urbanização, o crescimento populacional, descargas de recursos hídricos contaminados, sem esse tratamento adequado, aumento da demanda de água cada vez mais, e o resultado acaba sendo escassez e crises hídricas em diversas regiões. Outros resultados, que esse estudo é uma fotografia do que temos hoje, são conflitos de água, como até foi falado aqui, impactos sociais, sanitários e econômicos. E, quando a gente fala de impactos sanitários e econômicos, quando uma empresa vai se instalar em um local que não tem saneamento básico, o empreendedor já tem que orçar, em média, de um a dois salários daqueles salários mínimos, porque esse funcionário vai ter um desempenho pior, ele vai ter que se afastar por questões de doença. Então, isso é um indicador econômico. Então, quando eu faço a matriz de risco, eu já coloco, ah, não tem saneamento, então isso já é um impacto direto. Surgimento de diversas doenças e também diminuição da biodiversidade e perda dos serviços sistêmicos. Quando a gente fala dos usos da água, também foi citado aqui, esse aqui é o quadro dos usos consultivos. São usos que retiram a água, porque, quando a gente fala da navegação e tal, a gente não está retirando a água. Mas esses aqui, irrigação, abastecimento animal, abastecimento rural, termoelétricas, abastecimento urbano, mineração e indústria, a gente retira. E esse é o cenário. E aí, quando a gente olha para o nosso PIB, nossas exportações, a gente vê que a gente está exportando muito da água virtual, que é a água que vem da produção, que se gasta na produção de cada alimento. Então, a gente está exportando água. E é isso, quando a gente olha também nas questões da própria legislação, de licenciamento, não tem nenhuma obrigatoriedade legal de diminuição da pegada hídrica. Então, simplesmente, nós consumimos a água, essa noção de biodiversidade, de abundância, nos faz usar a água sem se preocupar que vai acabar. E é nesse cenário que a pesquisa começa a caminhar. que se vê que a gestão de Santa Catarina não está boa. Porque, quando a gente olha o noticiário, que lá no litoral tem dezenas de praias que não estão próprias, e, quando a gente olha para o oeste, que está passando escassez hídrica, a gestão não está boa. Mas é por que a gestão da água não está boa? E o que está em jogo se a gente não tem uma gestão de água boa? Santa Catarina é extremamente rica, é um estado extremamente rico. Tem quatro das cidades mais ricas do país, que tem um PIB fenomenal, um potencial de crescimento, e é extremamente relevante a discussão da temática da água, dos seus usos e da sua gestão. Porque, tentando falar na linguagem econômica, pode e vai comprometer o desenvolvimento econômico. Então, a gente tem que olhar para isso. E quais as ferramentas que a gente tem para a gestão da água? Vamos ouvir, com certeza, hoje, muitos exemplos de empresas que fazem gestão, aproveitamento, e têm esse compromisso com a pegada hídrica. Mas, se ela não está inserida em um ambiente que tem uma política pública que faz a gestão de água, ela acaba que não traz um resultado efetivo. A Política Nacional de Recursos Hídricos existe há mais de 25 anos e ela tem por finalidade assegurar que a presente e atual geração tenha disponibilidade de água em um padrão e em uma quantidade que atenda às necessidades atuais e futuras. E, para isso, ela traz alguns instrumentos. Olhando aqui, a primeira coisa que tem dentre as características da nossa Política Nacional e que se parece muito com a Política Francesa é que precisa da governação, a participação de todos, tanto do governo, do usuário e da comunidade. Aqui já foi falado, eu queria saber se alguém já participou de alguma reunião de comitê de bacias, alguém já participou em discussões. Olha, aqui já tem bastante gente, mas não chega a metade. A gente está em um público extremamente seleto e nós não chegamos a metade. Imagina o resto do Brasil. Então, como que a gente pode fazer com que essa participação melhore? Reflita simplesmente para a Política Nacional. A Lassa, nessa política, também fala um pouco de princípios, de padrões de qualidade de água, dos usos múltiplos e de forma centralizada, e que a gestão, a implementação da política, ela se dá através da bacia hidrográfica. As ferramentas que tem, aqui tem o objetivo de cada um desses instrumentos para a gestão de recursos hídricos, começa pelo plano de recursos hídricos, que são diretrizes para a gente entender aonde pode extrair água, onde pode fazer o lançamento, quais são os usos que estão nessa bacia. E há um desafio grande, porque tem bacias que vão além de uma cidade, vão além de um estado. E se a gente já tem o desafio de fazer a gestão da bacia quando está em uma única cidade, o próprio prefeito tem vários interesses em jogo, imagina quando a gente tem uma bacia com mais de um estado que tem que decidir o que vai ser feito com essa água, quem vai tirar essa água, quanto dessa água, e para todos aqueles usos que a gente falou ali anteriormente. Também tem o enquadramento dos corpos da água, porque é justamente para entender se esse rio, se esse corpo hídrico ele pode receber, ele pode retirar, e quais as características. Então, ele tem que ser compatível com o uso que ele vai ser destinado. A outorga dos direitos dos usos, gente, a água é um bem público, é assim como prestação de contas, ela deveria estar disponível em um site para a gente entrar lá e para ver quem está usando mais, quem está usando menos, e de que forma. Na pesquisa, eu não consegui ter acesso a nenhuma informação de outorga de Santa Catarina. E outra questão, nem de captação, nem de lançamento. Cobrança pelo uso de recursos hídricos, que justamente é o valor econômico da água. E o valor econômico da água, gente, quem nunca foi comprar a mais, devia comprar, sei lá, um vinho, um macarrão, aí viu que se comprasse com o segundo, teria um desconto de 50%, e aí esse estímulo econômico te fez comprar outro. E também quem nunca passou por aquela questão da energia, que está muito alta, na bandeira laranja, vermelha, acaba economizando energia, porque se ela passa de uma determinada quantidade de consumo, ela fica mais cara. Mas isso na água a gente não vê. A gente não vê nem a cobrança, nem o estímulo financeiro para as pessoas usarem de uma forma mais inteligente. Sistema de informação dos recursos hídricos, nós temos, e é um desafio para implementar. Como já foi falado aqui no painel anterior, a pesquisa se deu com as informações do pró-comitês. São as informações públicas que a gente conseguiu lá disponível. E, analisando em cada comitê de bacia que tem aqui no estado de Santa Catarina, a gente vê uma diferença do nível de maturidade de cada comitê para lidar a estruturação, a periodicidade de reunião e vários outros itens. Mas, olhando de forma muito objetiva, que o meu tempo está acabando, da implementação dos instrumentos, que a gente vê que nenhum comitê de bacias tem cobrança aprovada. E apenas 13% dos comitês estão estudando para quem sabe um dia cobrar, para quem sabe um dia estimular. Isso que a gente tem, por exemplo, cidade de Balneário Camboriú, que compra água de outras cidades. Ela não tem água suficiente para você ser a sua própria cidade. Há enquadramento aprovado, que foi estudado, implementado, aprovado. Nem metade. Quando a gente fala de plano de recursos hídricos, que eu acabei incluindo até os vencidos, porque na pesquisa tem a diferenciação, mas a gente quase 50% tem plano. Então, os comitês não têm plano de recursos hídricos. Como é que, sem o plano, como é que vai fazer a gestão? Sem o plano, como é que vai emitir a outorga? Sem o plano, como é que vai fazer o enquadramento? Como é que vai se fazer a gestão? No primeiro momento, a minha orientadora falou assim, acho que essa política não é boa. Quando eu olho esse quadro, eu falo, eu não consigo nem avaliar se essa política nacional é boa ou não. Ela nem foi implementada em Santa Catarina. E aí, aqui, os desafios, porque a política de Santa Catarina, ela veio três anos antes da nacional. Então, o primeiro ponto que eu notei em comparando é a falta de compatibilidade entre essas duas políticas, e que é necessário. Quando vem uma política federal, a política estadual existente, ela tem que ter uma adequação, e não foi feita. Então, primeiro, não utiliza as mesmas normas federais, os requisitos para enquadramento dos rios. Então, a gente está fazendo enquadramento de rio diferente do que o resto do país está fazendo. A norma estadual, ela disciplina como instrumento somente a outorga, e, friso, não publica as informações da outorga. Ausência de transparência, como mencionei. Não prevê uma comunicação entre o órgão licenciador e o órgão gestor de recursos hídricos com aprovação e emissão de outorga. Então, você pede uma licença ambiental, eles exigem a outorga, mas, assim, não tem um cruzamento de informações, muito menos quando a gente vai fazer de gestão de espaços urbanos, como aprovação do plano diretor e tudo mais. E aí, outra coisa, que, assim, fechando o último slide para a gente dar um direcionamento, é que se faz necessária uma adequação da legislação estadual, comparando com a legislação federal. E a implementação, de fato, da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gente já está há 26 anos, acho que já está na hora. A fiscalização e o monitoramento do cumprimento dos instrumentos. A gente precisa de algum comitê, de algum órgão que realmente fiscalize a implementação, porque cada instrumento tem um prazo de vigência. Então, eles renovam e a gente precisa ser monitorado para a implementação. É vital a comunicação entre os órgãos, principalmente ambientais e urbanísticos, e o órgão gestor da água, dos recursos hídricos, para a tomada de decisão conjunta. E o fator de qualidade, quantidade, ele tem que ser norteador na tomada de decisão das licenças, dos planos de diretor e de ocupação urbanística. O que a gente vê muito é a aprovação de loteamentos, de empresas que estão bem ali na zona de abastecimento da cidade e compromete depois todo o abastecimento, quantidade e qualidade da água dessa bacia, que pode ir além de uma cidade até um estado. Falei rapidinho, mas essas foram as minhas considerações. Depois, no COF, eu estou à disposição. E muito obrigada pela atenção, pessoal. Posso? Ok? Meu parceiro está ligadíssimo ali agora. Muito bem, dando continuidade ao nosso evento aí, porque a gente tem muita, muita coisa boa vindo pela frente, temos o nosso almoço também. Nós vamos dar continuidade aqui, falando de mais um painel, que é o ODS na gestão das empresas. Lembrando que, gente, que para a hora do almoço, a gente tem parceria com o Sesc Prainha, que fica aqui na frente, né? Valor de comerciário, apresentando o crachá que vocês têm aí do evento. O restaurante fica bem na frente da Lesk. A comida é gostosa, tem bastante variedade de carnes, saladas. Não estou ganhando merchan, mas é boa mesmo, tá? Vocês vão gostar, vale a pena. E, além disso também, a gente vai dando os recados aqui, enquanto a gente vai colocando o espaço físico para o próximo painel, tá, gente? Para que os ODS sejam alcançados, é necessário a implementação de parcerias entre todos os setores da sociedade. A Associação Movimento ODS Santa Catarina conta com o apoio de parceiros estratégicos por meio de doação em dinheiro ou de produtos e serviços para a realização de suas ações e, principalmente, para cumprir com as metas dos ODS 17 e ODS 16, por ser uma organização ética e fortalecida. A todos os signatários é aberta uma possibilidade adicional de se tornar apoiadora oficial do movimento nacional ODS Santa Catarina. Para isso, é sugerida uma contribuição financeira com titulação válida até dezembro do ano concorrente no território catarinense. Então, a gente faz esse convite para que a nossa instituição continue e a gente continue com essas movimentações super válidas em prol do meio ambiente. Seja um parceiro do movimento ODS Santa Catarina. Entre em contato projetos arroba sc ponto movimento ODS ponto org ponto br repetindo projetos arroba sc ponto movimento ODS ponto org ponto br lembrando, qualquer registro feito aqui, por favor, marque aí o Instagram, as redes sociais, arroba Fórum Brasil ODS 2023 e também o Instagram Movimento ODS, tá certo? SC. Dito isso, então, tudo certinho? Perfeito. Vamos dar continuidade, então, com o painel ODS na gestão das empresas. Como mediador, eu chamo ao palco Adael Juliano Schutz, coordenador de projetos do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. E ele vai bater um papo com os painelistas Daniele Cássia de Souza, especialista de meio ambiente da ArcelorMittal Vega. Com ela, também vamos ser Josiane Beatriz Galassini, gerente de sustentabilidade na AILUS Sistema de Cooperativas. Carinha enorme pela AILUS, fiz vários eventos de cooperativas, Blumenau e algumas outras cidades. Daniela e Josiane, também Silvana Parizotto Agostini, diretora de riscos e compliance da Unicred Central Conexão. Vamos falar também com Maraísa Mendonça Oliveira, diretora executiva na Regional Santa Catarina da EGEA e a Osmarie de Castilhos Ribas, ele que é diretor, superintendente administrativo da PortoNave, Terminais Portuários de Navegantes. Dito isso, então, mais informações sobre os nossos painelistas. Você pode ter no painel aí com os nomes, tem o QR Code, que lá tem todas as orientações, a biografia de cada um dos painelistas, está certo? Bom, o palco é de vocês com o painel ODS na gestão das empresas. Muito bom dia a todos, por favor, fique à vontade. Prometo que seremos breves, porque nós não vamos concorrer com o almoço, porque com certeza vamos perder, mas a ideia é que a gente consiga aproveitar esse momento, conseguimos reunir aqui empresas que têm um impacto direto no nosso dia a dia, na nossa vida, espalhadas por todo o Estado, para a gente conhecer um pouquinho mais o que está sendo feito, o que é possível fazer e quais os desafios quando falamos da Agenda 2030. Durante as explanações, agora pela manhã, me veio à mente uma coisa muito interessante. Temos governo falando, temos empresas agora falando, e cada uma dessas entidades, cada uma dessas entidades são formadas por eu e você. Então, a importância de termos um papel cada vez mais ativo frente a isso que foi apresentado. Que a gente consiga realmente cobrar, apoiar e influenciar essas decisões que impactam diretamente o nosso dia a dia. E, com isso, eu faço a pergunta, quem está comigo para a gente mudar cada vez mais essa nossa postura? É isso. Pessoal, governo entra, governo sai. Nós ficamos. E é muito importante que a gente tenha consciência disso para fazer a diferença para esse futuro que queremos ser cada vez melhor. Ok? Dito isso... Eu vou economizar o tempo e vamos fazer pela sequência que está ali. Eu convido, então, a Daniele para fazer a exposição, então, da SelorMittal, contar um pouquinho para nós como que a empresa tem desenvolvido as suas práticas relacionadas à Agenda 2030. Obrigada. Vou levantar para facilitar a dinâmica aqui. Muito bom dia. Obrigada. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada aos colegas aqui do painel. Parabenizo o Movimento ODS Santa Catarina pela incrível organização desse fórum. ontem foi um dia de muito aprendizado, muita inspiração. Amanhã de hoje também está sendo e a tarde também com certeza será. Bom, eu estou aqui representando a SelorMittal, mas gosto de dizer que, enquanto indivíduo, também faço as minhas coisinhas no dia a dia, porque sou uma apaixonada pelo tema, tanto da água como de outros também relacionados ao meio ambiente. Então, sou aquela pessoa que, quando enxágua a água da louça, deixa essa água ali na pia da cozinha para amolecer a sujeira da louça que vem depois. Sou a pessoa que, quando cozinha vegetais, deixa essa água esfriar e depois joga nas plantas, rega as plantas, porque essa água está cheia de nutrientes. Sou a pessoa que coloca o balde para coletar a água da chuva, porque minha casa, infelizmente, não tem o sistema. Enfim, coloco a garrafa pet lá no vaso, para a descarga do banheiro, enfim. Sou a pessoa que realmente está engajada com isso, mesmo que nas pequenas ações. E por que eu digo isso? Porque eu tenho a sorte de estar aqui representando uma empresa em que eu compartilho dos mesmos valores. Então, vamos lá. Então, ArcelorMittal. Então, ArcelorMittal é uma líder mundial na produção de aço e uma das maiores em mineração. Mais de 180 mil empregados distribuídos no mundo é o líder nos principais mercados globais de aço, incluindo automotiva, construção, eletrodomésticos e mais de 1.300 empregados que atuam na área de pesquisa e de desenvolvimento. No Brasil, somos em aproximadamente 18 mil empregados, distribuídos em 30 unidades em sete estados. E agora sim, falando da ArcelorMittal Vega, é uma unidade que iniciou sua operação em 25 de julho de 2003, ou seja, completamos 20 anos agora em 2023. Estamos localizados também numa ilha, na ilha de São Francisco do Sul. Temos hoje aproximadamente 1.150 empregados. Nossos produtos são bobinas laminadas a quente e decapadas, bobinas laminadas a frio e bobinas revestidas. Atualmente, nossa produção é de 1,6 milhão de toneladas ao ano e passaremos a 2,2 milhões de toneladas ao ano quando concluirmos a nossa obra de expansão que está em andamento nesse momento. Temos uma área construída de 150 mil metros quadrados. Aqui é uma visão da nossa planta. Vou tentar usar aqui. Então, essa é a nossa planta. O que acontece? Essa daqui é a 280, que vem lá da BR-101. Toda essa área verde é a nossa RPPN, que é uma reserva particular de patrimônio natural. Aqui a gente tem um reservatório artificial, que eu vou comentar ele mais adiante. E aqui funciona todo o nosso processo de operação. Bom, como que a gente desenvolve e como estamos envolvidos hoje nos ODS? A gente tem uma estratégia de sustentabilidade que é focada em dez diretrizes de desenvolvimento sustentável que, por sua vez, foram criadas e desenvolvidas com base nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí a nossa diretriz número 5 está relacionada ao uso responsável da água, da terra e do ar. E aí, como é que a gente lida com esse bem precioso na prática, dentro da nossa unidade? Coloquei aqui uma forma dinâmica para a gente ir entendendo como é que é a lógica do uso da água lá dentro. Então, está ali a nossa planta. Hoje, a nossa fonte principal de água é o rio Saí-Mirinzinho, que não fica na ilha de São Francisco do Sul, fica no continente. Foi uma opção estratégica para que a gente, de modo algum, comprometesse a água que é utilizada na ilha. Então, essa água é captada no continente pela Aegeia, nossa parceira de evento que está aqui. A Aegeia coleta essa água lá no Saí-Mirinzinho, traz para uma ETA, uma estação de tratamento de águas que fica dentro da planta, faz o tratamento dessa água, distribuindo ela para a planta como água industrial e também para o uso dos empregados, mas também envia essa água para uma parte da população que é da Praia do Ervino, localizada em São Francisco do Sul também. Então, a estação que tem dentro da nossa planta trata a água pela Aegeia, também para a população de São Francisco. Temos, então, um reservatório artificial que existe desde a inauguração da planta, que tem hoje, esse lago, esse reservatório, ele é abastecido com boa parte da água da chuva que cai dentro da planta e é direcionado para o reservatório. Hoje, ele tem aproximadamente 247 milhões de litros de água, para a gente ter uma ideia, ele é correspondente a 82 piscinas olímpicas, mais ou menos. Essa água, então, ela pode ser utilizada, tem toda a tubulação e isso acontece de tempos em tempos quando é necessário. Essa água, ela é captada pela Aegeia e pode ser tratada e utilizada no processo industrial para consumo humano por nós e também fornecido para a população. Então, se a gente tem qualquer tipo de problema com a captação da água lá no Saimirinzinho, a gente tem esse reservatório que durante um tempo pode ser utilizado. E aqui, um dado bem importante, todo local que tem ali um joinha é porque a gente entende que é uma ação responsável que a gente tem. Recirculação de 99% da água. Então, 99% da água utilizada no processo é recirculada. Então, é um número que a gente leva com bastante orgulho. A gente perde muita água por evaporação. Então, a gente tem processos em que a água é perdida dessa forma. E todo o efluente industrial e sanitário tratado na planta ele é enviado via emissário e é lançado no mar com critérios bastante rigorosos de análise de qualidade, ecotoxicológico, enfim, todos os monitoramentos são feitos e manutenções do emissário feitas com bastante rigorosidade para garantir a qualidade desse efluente tratado que é lançado lá. Então, essa é a lógica, como é que funciona, qual é a sistemática da água de modo bem macro dentro da planta. Nós utilizamos no grupo ArcelorMittal uma metodologia de planos diretores. Então, a gente tem o plano diretor de resíduos e coprodutos, plano diretor de emissões atmosféricas e, claro, plano diretor de águas, que é garantir que, periodicamente, a gente olha para o assunto água e garante que a gente está tomando ações cada vez mais pensando em redução, recirculação, reúso e tratamento da água. Aí, aqui, é um dado interessante de, na prática, como que acontece. Então, passa por dentro da planta o rio da palha. Ele tem um trecho ali, ele passa, quando ele entra na planta, ele passa por toda a nossa RPPN, a Reserva Particular de Patrimônio Natural. Quando a gente faz análises da qualidade dessa água, a gente percebe que a qualidade lá na saída da planta é melhor do que a qualidade que ele entrou. Ou seja, a nossa RPPN, ela consegue ter ali uma espécie de tratamento, ela consegue depurar aquela água que está passando por ali. e aí, nas nossas águas, a gente faz também controle de biodiversidade, a gente tem mais de 20 espécies de peixes que são identificados tanto nesse rio da palha quanto no nosso reservatório. Isso, então, demonstra a qualidade que a gente consegue manter da água que está ali no nosso ambiente. E aqui, é pensando também em processo contínuo. Então, beleza, desde quando a gente implementou a planta, lá em 2003, plano diretor em andamento, discussões e tudo mais, isso sempre acontece, então, isso é uma coisa viva. Com o projeto de expansão, a gente tem uma unidade chamada Unidade Regeneradora de Ácido. Então, agora é a URA 2, ela vem junto com o processo de ampliação que a gente está construindo a linha de galvanização 3, então, a gente tinha a URA 1, agora tem a URA 2. A grande inovação na URA 2 é que não tem geração de fluente nesse processo. na URA 1 tinha, porque naquela época a gente ainda não tinha tecnologia implementada e tudo mais, mas com essa preocupação de sempre melhorar, de buscar alternativas, uma equipe técnica muito forte, envolvida nos projetos, a gente conseguiu isso. então, a URA nada mais é do que assim, tem um processo lá de decapagem, que é a retirada do óxido que está na superfície da chapa, então, a bobina desenrolada, ela passa pela decapagem, nesse tanque tem água, ácido clorídrico, e, quando sai isso, então, vai sair uma água com ácido clorídrico, 18%, que foi utilizado, mais o óxido que foi retirado da chapa. Este efluente, tecnicamente, ele seria o resultado desse processo, ele volta para o sistema, entra na unidade regeneradora de ácido, que produz, não tem resíduo também, antigamente, o óxido de ferro, que é um resultado também da URA, era um resíduo, mas hoje ele é vendido como um coproduto, são mais de 500 toneladas de óxido de ferro vendidos como coproduto, então, também não tem o resíduo, então, essa unidade, ela gera óxido de ferro como coproduto e todo o efluente é recirculado, então, eu consigo reaproveitar e não ter nenhum descarte dali. A URA 1 tem o efluente? Tem o efluente, obviamente, tratado e enviado para todo o processo convencional. Então, aqui a gente vê e consegue demonstrar que a responsabilidade é contínua, a gente quer sempre aprimorar nossos processos. E aqui, vou passar um vídeo bem breve. O aço é essencial para o dia a dia das sociedades modernas. A ArcelorMittal é a maior produtora de aços do mundo e tem como prioridade a qualidade de vida dos seus empregados e da comunidade de seu entorno. A unidade de Wegener, São Francisco do Sul, desde a sua fundação, sempre esteve comprometida com a preservação dos recursos naturais na região. Cuidar da água é um dever de todos. Usar a água com responsabilidade é garantir um futuro melhor. A água é fundamental na fabricação do aço. A ArcelorMittal Vega utiliza água em seus processos de produção de forma eficiente. A empresa é referência na preservação de água e zela por cada gota que entra e sai de suas instalações. A ArcelorMittal Vega capta a água necessária para a realização de seus processos em um ponto distinto de qualquer outro já utilizado e não compromete o abastecimento público do município de São Francisco do Sul. Desde a implantação, a empresa dobrou sua capacidade produtiva sem aumentar o consumo de água. Isso garante a manutenção do índice de recirculação e reutilização em cerca de 98%. A ArcelorMittal Vega faz monitoramentos ecotoxicológicos constantes em seus efluentes tratados. Este monitoramento utiliza elementos vivos como mariscos, algas e bactérias. Eles servem como bioindicadores de qualidade ambiental. A água é nosso bem maior. Ao adotarmos práticas sustentáveis, reforçamos o nosso compromisso e respeito às necessidades das pessoas hoje e amanhã. a água e amanhã. Bom, dois comentários só para finalizar. Parece, mas esse vídeo não foi feito para esse evento. Esse vídeo tem anos já, mas ele demonstra então aquilo que de fato a gente faz. Essa é a primeira questão. e a segunda é que eu apresentei, representando a nossa empresa e toda a nossa área, um pouquinho do que é feito. Então, isso é o que a gente fez até hoje. E a gente vai continuar fazendo e fazendo cada vez melhor daqui para frente. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigada. Falar de água sempre é atual, importante. Pessoal, vou ficar então com a minha colinha, vou chamar então a Josiane Galassini, pela colinha mudou um pouquinho aqui, para apresentar um pouquinho então sobre as práticas de como o ODS tem feito parte da estratégia do sistema AILUS. Foi? Bom dia. E eu achando que eu era terceira, porque eu estava te considerando ali o primeiro, o segundo, o terceiro, a pessoa fazendo conta. Bom dia a todos. Antes de mais nada, antes de ir para o PPT, eu senti que valia a pena fazer uma reflexão aqui sobre esses dois dias, essas oportunidades que a gente está tendo. Certamente foram muitas projeções, muitos estudos, muitas informações que chegam a deixar a gente bastante preocupados. e é inevitável aquela vontade de sair fazendo coisas diferentes. Poxa, eu vou economizar mais, eu vou consumir menos, eu vou gerar menos lixo, eu vou economizar mais água, enfim. É inevitável a gente, quando tem acesso a informação intensa, num momento específico como esse, exclusivo, a gente ficar com esse impulso. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, eu fui anotando algumas coisas, mas a gente está num piloto automático, e de vez em quando acontece alguma tragédia, de vez em quando, ultimamente tem sido com muita frequência, e aí a gente começa a ver comentários nas redes, um movimento muito forte, daqui a pouco baixa a poeira, a gente volta para o piloto automático. É muito louco essa vida que a gente está vivendo. E eu sou da época, falando em gestão de empresas, e eu acho que a maioria vai lembrar, em que a gente era convidado a separar a vida pessoal da profissional. Então, assim, estou com um problema em casa, lá em casa, que eu tenho que deixar, eu estou no trabalho, eu não trabalho. Era muito separado. E, de uns tempos para cá, felizmente, a gente vem percebendo que somos um só. E isso vale também para a nossa relação com o meio ambiente. Eu lembro quando a gente, lá muitos anos atrás, eu comi uma bala, mas joguei o papel no chão. Poxa, mas é só o meu papel. Não, não é só o meu papelzinho, minha embalagem, são várias. E, assim, a gente foi percebendo que as ações individuais somadas, elas impactam no coletivo de uma forma abrupta, violenta. Então, sou mãe, tenho duas filhas, e a gente vem, assim, conversando muito sobre essas questões, do nosso papel, de quanto que a gente, como indivíduo, quanto ser humano, pode fazer a diferença. A gente olha para os 17 objetivos, os 17 ODS, e pensa que é grande. Nossa, como é que eu vou contribuir para um trabalho decente e crescimento econômico, eu, individualmente? Mas existem muitas ações que a gente pode fazer. E eu gostaria de fazer um convite aqui, prometo não me demorar, mas olhem ao seu redor, observem quem está aí ao seu redor, olhem esse ambiente, observem o conforto que tem aqui, as oportunidades que a gente tem, o privilégio que a gente tem de estar aqui. Antes de subir, eu fui no banheiro, pensei, eu vou me preparar, e aí parece que tem algum problema técnico e está faltando água nos banheiros. Mas não está faltando água aqui no prédio, é um problema técnico. Mas já me deu um nervoso, eu pensei, nossa, e se eu ficar lá no palco apurado, vou ficar um pouco preocupada. E é só um momento, enquanto tem milhões de pessoas que convivem com essa situação diariamente. E aí a gente já fica um pouco incomodado, dá aquela primeira reação, qual é? Puxa vida, não acredito, não é? No evento de água acontecendo isso, mas vai acontecer, e cada vez mais pelo que a gente está vendo. Como é que foi, desde que você acordou, arrumou suas coisas, tomou café, com quem que vocês esbarraram, como que foi o seu bom dia, você teve oportunidade de ser gentil com alguém, você sorriu para alguém, você observou o caminho, você veio dirigindo, veio de Uber, veio de carona, veio a pé, como é que foi esse caminho? Você consegue refazer esse caminho agora, lembrar como é que foi? Ou quando você percebeu, já estava aqui? O nosso dia a dia está assim no automático, a gente tem percebido muito pouco o que está ao nosso redor. E eu falo, isso é presença. Nas empresas, a gente costuma medir o absenteísmo, mas, de uns tempos, também a gente tem falado em presenteísmo, quando a gente, de fato, está presente ali. E, quando a gente fala dos objetivos, também, eles foram formalizados em 2015, na agenda 2030. Quanto tempo falta para 2030 mesmo? Quanto tempo tem até lá? O que vai acontecer nesse meio caminho? A gente muda prazo? Agora não é mais 2030, 2050, mas, se a gente já está num número de retrocesso, como que a gente vai estar daqui a um ano, dois, sete? E a gente sabe que o tempo está passando cada vez mais rápido. Então, assim, essa é uma provocação muito, muito importante. E o Ju abriu aqui falando muito real. Existem políticas públicas, políticas governamentais, empresas que realmente têm compromisso com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável. Tem muitas iniciativas, o próprio movimento ODS é fantástico, mas começa por cada um de nós. E, quando a gente fala em gestão, as empresas têm um papel fundamental. E eu, como gestora, eu olho para cada indivíduo do time, da equipe, da empresa em que eu trabalho. Eu faço gestão da minha casa, eu tenho duas filhas, dois gatos, plantas e essas coisas todas. Mas a gestão, ela passa por uma palavra, duas palavras, na verdade, que é responsabilidade e confiança. Todo relacionamento exige uma confiança. Então, o convite que eu faço, estejam mais presentes. Enquanto o Ju e a Daniela falavam, eu fiquei observando um pouquinho vocês, pouquíssimos estavam com a cabeça baixa no celular. E eu achei isso fantástico, deu um calorzinho no coração. Isso significa que esse público que está aqui, que cada um de vocês está, de fato, comprometido e interessado nesse tema. E, com certeza, a gente sai melhor do que a gente entra. Mais incomodado, mais preocupado, é inevitável, mas com uma esperança. Porque, ontem, o professor Lindebeck falou, nós temos todas as ferramentas. Está tudo aí. E hoje também, foi falado assim. e agora falta agir. Mas como? Fazendo a nossa parte. Empatia, gentileza, gente, respeito e educação. E a gente vai falar sobre isso, educação. Dito isso, para não me alongar, eu vou para o meu PPT e prometo que vai ser bem rapidinho, porque, provavelmente, eu vou falar mais do mesmo. Mas, quando a gente... Como é que passa o joelho? É isso aqui? Falando disso tudo, eu entro no tema cooperativismo. Nós somos a Central Aros, que faz parte do sistema Aros de cooperativas de crédito. Tem 13 cooperativas que atuam fortemente aqui na região sul e mais uma corretora que tem como princípio, como valor, o cooperativismo. E esse cooperativismo que a gente acredita é isso. Ele nasce da transformação de interesses individuais em desenvolvimento coletivo. Por isso que eu falei desses pontos de a gente se observar e observar quem está ao nosso redor, observar como que a gente está convivendo, como que a minha atitude está favorecendo esse desenvolvimento e essa transformação. A partir de uma dinâmica de colaboração que simplifica caminhos e viabiliza soluções sustentáveis. A gente pode até não ser a solução final, mas a gente é um meio, a gente faz parte dela. O nosso propósito é pelo bem das pessoas, cooperamos para transformar vidas com a missão de promover o desenvolvimento das comunidades por meio de soluções e experiências que se conectam à necessidade das pessoas e a visão é expandir o cooperativismo, inspirando e incluindo milhões de pessoas. A gente está falando pelo bem das pessoas, a gente está falando de transformação, de desenvolvimento, de atender às necessidades, inspirar e incluir. Tem tudo a ver com os ODS, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. E aí são iniciativas que, de fato, elas se confirmam no dia a dia, porque a gente acredita no que está fazendo. Iniciativas individuais, elas geram transformações coletivas e esse é o nosso papel. Bom, e aí como entra a cooperativa, o cooperativismo e as ODS. Tem um programa das Nações Unidas para desenvolvimento, em 2018, ele firmou parceria com a OCB, que é a organização das cooperativas aqui do Brasil para a promoção e alcance dos ODS aqui no país. E também tem parceria com o Sescope, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Esse programa, ele reconhece a importância das cooperativas como parceiras essenciais do progresso do país. As cooperativas, elas têm um papel muito importante, impacto positivo para as pessoas, a gente desenvolve, a gente está em regiões periféricas, a gente está no bairro, a gente não está no centro, a gente atende as pessoas, a gente tem um compromisso de cidadania, de inclusão financeira e a educação faz parte disso. A gente vai falar muito sobre pessoas e educação, não só acesso à informação, mas a capacidade de olhar para essas informações e entender o papel, o nosso papel nesses números e nesses estudos todos que são apresentados. Na nossa agenda de sustentabilidade, a gente tem aí um mapa estratégico que vai conectar o negócio com temáticas e indicadores, mas sempre considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais. A cooperativa tem um propósito, esse propósito de inclusão financeira, nós olhamos para o econômico porque precisamos ser sustentáveis, todos os cooperados são donos do negócio, então eles fazem parte e o nosso, que as instituições financeiras chamariam de lucro, a gente chama de sobras, ele volta para o cooperado, a gente faz esse dinheiro girar na comunidade, a gente chama de sobras, só no passado foram mais de 3 bilhões de reais que voltaram para os nossos mais de 1 milhão e 400 cooperados, essa é uma informação importante, isso então, a gente tem um compromisso com o resultado e tem compromisso também com o desenvolvimento daquela comunidade, onde tem cooperativa, com certeza a comunidade tem aí oportunidades maiores. Olhando para isso, a gente correlaciona movimentos internos e externos, olhando para fora, temos os ODSs que orientam a própria SG, tem a agenda BC, hashtag BC é o Banco Central, que é o nosso regulador, normas e regulamentações, obviamente, e os princípios cooperativistas que estão aqui por último, mas não menos importantes, são sete princípios universais que movem o cooperativismo e fazem com que a gente não se afaste do nosso compromisso principal, pessoas no centro. para dentro, nós temos um planejamento estratégico que foi, o novo ciclo começou em 2021, coincidentemente, ele é o nosso PE rumo a 2030, então, a gente também está no processo de transformação, especialmente digital, cultural, onde a gente inclui indicadores e garante que o nosso planejamento estratégico, a nossa estratégia de crescimento, expansão e abrangência do cooperativismo, atenda as questões de sustentabilidade, construindo indicadores ambidextos e também atendendo vários programas de desenvolvimento e gestão das cooperativas para que a gente possa estar realmente acompanhando os movimentos do mercado. E aí, com base no GRI, a gente olha também toda a questão de materialidade para ver de que forma, então, que a gente consegue garantir esse movimento equilibrado, sempre olhando econômico e social, inevitavelmente, o ESG e a sustentabilidade estão envolvidos aqui. Bom, aqui, só para complementar, o Banco Central também olhou para os ODS e definiu alguns aqui, é a nossa tarefa de casa, olhar para os 17 objetivos e entender de que forma que a gente pode atuar diretamente ou mais fortemente em algum deles. Consequentemente, como já foi dito ontem e hoje também, um acaba impulsionando o outro, tem muita relação entre eles e a gente, às vezes, trabalhando um ou outro, realmente, a gente consegue potencializar os demais. Por isso que a gente não pode negligenciar pequenas ações. Vamos atacar os 17 ou um só é pouco? Independente da quantidade, é importante a gente ter o compromisso com a consistência e com esse resultado. Diante disso, o que a gente priorizou enquanto sistema transformar eles, olhando para o nosso propósito, transformar a vida das pessoas por meio do cooperativismo, incluir e formar uma sociedade economicamente saudável. Então, a gente promove a inclusão financeira e a gente definiu, identificou alguns objetivos, o um, daí tem as metas específicas aqui, mas vejam, até 2030, garantir que homens e mulheres, particularmente os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade, tenham acesso a serviços sociais, infraestrutura básica, novas tecnologias e meios para a produção, serviços financeiros e segurança no acesso, equitativo a terras, recursos naturais. Quando a gente olha para essa questão de garantir esse acesso, nós temos como principal produto o crédito, mas em todos os objetivos, eu não vou ler, a gente está aqui falando dos ODS, todo mundo muito bem inteirado disso, mas a gente fala em inclusão, desenvolvimento das pessoas, acesso à educação. Para quem ainda não conhece, o Sistema Ailes tem há 20 anos o Progrid, que é o nosso programa de educação disponível para todas as comunidades, independente de serem cooperados ou não, é uma plataforma digital de educação. São vários EADs de vários temas, inclusive tem um EAD sobre ODS que está fantástico, convido todos a participarem, depois a gente compartilha com vocês o endereço. É gratuito e todos têm acesso. Onde a gente acredita muito que o desenvolvimento das pessoas, o acesso à educação vai favorecer o seu entendimento acerca do seu papel. Como eu falei, acesso à informação todos nós temos. É abrir o Instagram, o LinkedIn ou qualquer outra rede social. Tem vários números, várias informações. Agora, o discernimento para identificar o que aquelas informações significam, de que forma eu posso contribuir ou aquilo afeta a minha vida, vai fazer a diferença. Por isso, a gente precisa fomentar e impulsionar a educação. Então, além do 1, a gente vem para o 4, desenvolvendo competências para o acesso a um trabalho digno, eliminar as formas de discriminação, cooperativismo é inclusão, diversidade, a gente acredita muito nisso e foi falado muito sobre isso também, o quanto que é importante a gente se misturar. E essas percepções diferentes, elas trazem inovação. Então, é importante a gente acreditar nisso. E parte do compromisso individual de cada um. o 5 também, então, tem a meta 5.1 e a 5A aqui, igualdade de direito de acesso aos recursos econômicos por meio de serviços financeiros, políticas de crédito, capacitação, especial para as mulheres. Então, realmente, o 8, promover o desenvolvimento com a geração de trabalho digno, formalização, o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, o cooperativismo vai aqui. A gente tem vários depoimentos de microempreendedores, pessoas que começaram seus negócios e contaram com a cooperativa para poder ter o seu negócio estruturado e bem amparado. Então, esse compromisso com o desenvolvimento das pessoas é por meio delas que a gente faz a transformação. Ontem, a gente teve, se tirarmos todas as pessoas do planeta e a gente vai começar a equilibrar um pouco todos esses impactos que a gente causa, mas a gente impacta positivamente também. Então, é olhar o copo meio cheio e dizer, não, a gente pode fazer a diferença por meio das nossas atitudes. E, por isso, gente, eu comecei falando da consciência. Observem quem está ao redor, vejam se está tudo bem, conversem, sejam empáticos, sejam gentis, porque isso tudo favorece, o diálogo favorece, todos os aspectos que a gente tem. Além disso, a gente vem para o oito, expandir de forma sustentável o acesso aos serviços bancários e financeiros. Como eu falei, a cooperativa, ela vai em muitas vezes onde os bancos não vão, e esse é o nosso grande diferencial. Aumentar e desburocratizar o acesso das micro e pequenas empresas a todos os serviços financeiros, garantindo crédito. A gente tem linhas de crédito específicas e muito importantes e inclusivas para a gente favorecer esse desenvolvimento. Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política, de forma a reduzir as desigualdades. São compromissos que, enquanto organização, a gente tem, mas as pessoas, elas também, tendo acesso à educação, eu vou repetir isso muito, porque eu acredito que é essa a grande virada que a gente pode fazer. Incentivar as empresas, especialmente as grandes, adotar parâmetros e práticas de responsabilidade socioambiental, o que a gente está fazendo aqui, tendo acesso a relatórios, a várias instituições, esse movimento faz com que a gente se aproprie dessas informações para cobrar mais. Consumir de empresas que sejam responsáveis, evitar realmente fomentar práticas que não sejam adequadas. Quando a gente vai avaliar um serviço, um produto que a gente vai consumir, é importante, ele me aproxima ou me afasta desse objetivo, ele me ajuda a acelerar esse desenvolvimento ou ele está piorando. E promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias, então, a gente tem visto muitos movimentos, não basta não ser, por exemplo, racista, precisa se declarar, precisa realmente participar de movimentos, então, a gente consegue fazer a mudança acontecer. Esses dias eu perguntei, não é suficiente eu não fazer o mal? Não é suficiente? Daí me disseram, não, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Ah, não basta eu não ser preconceituoso? Não, não basta, você precisa realmente abraçar a luta, fazer parte do movimento que vai promover mudanças nesse aspecto. Não basta eu fazer a minha parte, nesse caso, quando a gente fala de meio ambiente, de economia e tudo mais, aí sim, eu preciso fazer a minha parte e ainda inspirar as outras pessoas a fazerem também. Bom, para encerrar, não sei como é que está o tempo aqui, mas a gente tem dois exemplos de iniciativa, o Progrid, como eu comentei com vocês, aqui está o QR Code direto que leva para o EAD sobre as ODS, que é os ODS, que é muito, muito legal, muito bacana, e também um projeto que a gente tem, que é o Saneia Mais, que é a facilitação de crédito para água e saneamento da comunidade, então, a cooperativa também está participando desse movimento e, para a gente, é muito importante olhar para o nosso negócio e entender que, como a gente afirma, pelo bem das pessoas, cooperar para transformar vidas, é assim, individualmente, no coletivo, que a gente faz esse movimento. Muito obrigada, gente. Como diz a frase, a palavra convence, o exemplo arrasta. A gente precisa, cada vez mais, trazer esses exemplos. Aproveitando, já passem, então, a palavra para a Silvana, da Unicred, para contar para a gente um pouquinho, então, essas práticas do ODS na gestão. Oi? Bom dia, bom dia a todos. Muito bom falar depois da Josi, porque daí ela já antecipou bastante alguns slides que eu iria passar, porque nós somos do cooperativismo, então, eu sou da Unicred, ela é da Ailos, mas nós somos do cooperativismo e é isso que nos move. E a ideia era passar as primeiras telas aqui, justamente para a gente falar um pouquinho sobre o cooperativismo. Em primeiro lugar, agradecer muito de a gente poder participar desse evento. A Ju, esqueci o nome, agora me deu um... A Camille, eu ia chamar de Caroline. A Camille, muito obrigada, o Gilson também, muito obrigada por estarem organizando esse evento e a gente está muito feliz de poder participar desse evento representando o cooperativismo. A gente vê tudo o que a gente viu de ontem para hoje falando bastante sobre a importância das iniciativas públicas, mas a privada tem uma responsabilidade gigante e é onde a gente tem que cada um fazer a nossa parte. E aqui eu começo falando sobre cooperativismo, a gente fala sobre sustentabilidade, ESG, que está tudo interligado, está tudo relacionado, assim como a gente falou bastante sobre os ESG, sobre os ODS, eles estão todos relacionados e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho também. Aqui só falando sobre o que é o cooperativismo, a Josi falou brilhantemente também, eu gosto muito desse conceito atualizado que a gente tem no site da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, vocês me permitem que eu vou ler a primeira parte, mais do que o modelo de negócio, o cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, produtividade, sustentabilidade, o individual e o coletivo. É nisso que nós, do cooperativismo de crédito, acreditamos. E é nisso que a gente se move cada dia. Agimos por princípios, Josi, Juliano, agimos por princípios, buscamos isso, isso não é de agora, não é por causa do ISG, não é por causa dos ODS, isso está nos nossos princípios. Então, a questão de termos a participação econômica dos membros ativos, a educação, intercooperação, interesse pela comunidade, isso vem do nosso DNA, isso vem que a gente precisa passar para todos os nossos colaboradores e para toda a comunidade. E aí nós atuamos em vários segmentos e no cooperativismo de crédito não é diferente, é muito mais forte também, porque aí a gente tem a parte econômica. Se a gente não tiver uma boa parte econômica, a gente não vai conseguir dar os prazos que a gente precisa dar até 2030. Então, nós temos um papel muito grande realmente de atuar nisso. Além dos princípios, nós somos movidos pelos nossos valores e aí tem a liberdade, igualdade, transparência, a responsabilidade, responsabilidade social, principalmente, quando a gente fala de instituições financeiras, o Banco Central, que é o nosso regulador, nos monitora muito e, além de sermos monitorados pelo Banco Central, isso está no nosso DNA realmente de estarmos preocupados até para quem vai o nosso crédito. Então, o nosso produto principal é o crédito, mas para quem está indo esse crédito? Esse é um grande papel que a gente tem de mover realmente e a gente ajudar os nossos cooperados a terem cada vez mais a importância dos ODS dentro das suas empresas, porque, sem nos preocuparmos com esses ODS, lá na frente, nós não teremos empresas sustentáveis, não teremos economia ativa para realmente a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Dentro dessas práticas alinhadas, fecho exatamente com o que a gente fala bastante sobre ESG, que veio realmente da união de instituições financeiras preocupadas com o futuro realmente do que possa estar gerando os negócios. Então, qual que é o nosso grande objetivo? Impactar positivamente a sociedade, gerar valor para o nosso cooperado e para a cooperativa. E, com isso, nos conectarmos aos nossos princípios, como a Josi já falou, e a gente já falou anteriormente, é que sempre o convite para que todos possamos participar de todo o cooperativismo. Então, fazer parte, assim como a Daniela, a Daniela falou, o dia a dia. No dia a dia, a gente precisa realmente pensar na água e pensar em todos os quesitos que possam estar nos conectando. Também falando um pouquinho dos objetivos estratégicos da Unicred, não é diferente da Ailus, então, a gente tem um planejamento estratégico preocupado com o futuro, também temos a questão de Banco Central, mas aqui tem quatro tópicos que a Unicred foca muito, que está programado no nosso planejamento estratégico, é foco no nosso cooperado, a atenção do cooperado sempre no centro. A credibilidade, como instituição financeira, nós precisamos muito de credibilidade, então, todos os nossos passos precisam ser pensados na longevidade, na credibilidade. Crescimento, precisamos crescer, precisamos crescer fortemente para que cada mais um percentual da população conheça o cooperativismo de crédito, para que realmente possamos trazer o cooperativismo de crédito para as nossas comunidades, para que possamos ajudar fortemente as nossas comunidades. Pessoas, tudo isso é movido por pessoas, não só as pessoas das nossas equipes, mas todas as pessoas envolvidas na comunidade, então, temos uma preocupação muito grande com as nossas equipes, com a questão de diversidade, pensando nas competências do futuro, para que realmente possamos ter todas as nossas equipes engajadas realmente no futuro e preocupadas com a longevidade e sustentabilidade do planeta, que nós vamos deixar. Falando já de ações de sustentabilidade do sistema Unicred, nós temos um pouquíssimo tempo e realmente estamos concorrendo com o almoço, não é, Juliana? Mas aqui, falando um pouquinho do sistema Unicred, eu sou da Unicred Central Conexão, nós somos a união de sete cooperativas, que estão, a maioria, situadas em Santa Catarina, mas temos muitas agências no Paraná e hoje a gente já tem agências em Brasília, Norte, já temos em Belém, Manaus, Salvador, Aracaju, já temos várias partes do país e o grande objetivo, realmente, é a expansão do cooperativismo de crédito. Atendemos hoje 125 mil cooperados nesse universo de sete cooperativas e aí a gente já começa com algumas sinalizações, 36% são mulheres, então, são mulheres que já fazem parte do nosso quadro de associados e aqui, para o outro lado, a gente, nós, acho que é esse, qual que é o laser, o primeiro? Acho que é, não, não sei. Não, não achei, mas não tem problema. Os 849 colaboradores, 70% são mulheres, então, nós temos, a grande maioria, realmente é mulheres dentro das nossas colaboradoras. Temos uma preocupação com as lideranças, então, são 131 pessoas na parte de liderança, 71 são mulheres, eu vou falar um pouquinho mais na frente, não só no cooperativismo, mas no sistema financeiro, ainda a presença de mulheres em cargos de liderança ainda é a minoria, e esse é o nosso grande desafio que a gente tem, para que realmente a gente consiga fazer com essas mulheres cheguem cada vez mais preparadas e a gente, daqui a pouco, a gente pare de falar de mulheres lá ou mulheres cá, a gente fale de pessoas que realmente a gente consiga trazer uma equidade que a gente não precisa se preocupar mais com isso. Já demos muitos passos, conseguimos muitas coisas, mas ainda falta bastante coisa pela frente. Aqui, já falando em impacto positivo, assim como a Josi já falou, em alguns números grandiosos, os nossos números não são tão grandiosos quanto os da Ailus, mas a gente tem muito orgulho dos números que nós estamos conseguindo como sistema Unicred, conexão. Hoje, nós atuamos em 81 municípios no país todo, em matéria de resultado, isso que foi comentado anteriormente, nós temos sobras, nós não temos lucro, então, toda a nossa sobra é retornada aos cooperados, é retornada ao local, então, são mais de 93 milhões que, no ano passado, foram devolvidos aos nossos cooperados, 46 milhões também de juros ao capital que foram entregues aos nossos cooperados, então, mostrando sempre que aquela movimentação do crédito, da aplicação que é feita localmente, ela retorna localmente. Foram mais de 116 mil itens com ações de doações, ações locais que são feitas pelas nossas cooperativas. Na parte de investimento, são 18 milhões, ali até foi colocado como FATS, que é o nosso Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que parte das nossas sobras já são destinadas para isso, mas aqui, além do FATS, nós temos várias cooperativas que têm ações e têm projetos muito fortes ligados na parte social. Aqui, eu gostaria até de destacar que aqui é da cooperativa da Valor Capital, que atende Florianópolis, que tem um projeto que a gente chama Projeto Somar, que até tem o mesmo nome de uma ação que tem da prefeitura, mas nós somos o Projeto Somar, e, dentro desse Projeto Somar, a gente tem histórias fantásticas na parte social que atendem as comunidades aqui na região de Florianópolis. Também convido vocês a pesquisarem isso nos sites. Foram mais de 28 milhões destinados aos nossos colaboradores, como os benefícios, acompanhamento, coisas extras de trabalho. Então, desde um acompanhamento de terapia, adicionais para valores de uniforme, alimentação, que são benefícios extras que a gente consegue repassar os nossos colaboradores, porque nós acreditamos realmente que precisamos ser uma marca empregadora e trazer cada vez mais a vontade dos nossos colaboradores engajarem dentro do sistema Unicred e dentro do cooperativismo para que a gente possa estar angariando cada vez mais pessoas para dentro do cooperativismo. E, além desses valores, também foram mais 976 mil que foram destinados a ações que daí não são ligadas a cooperados ou a funcionários, são ligadas à sociedade. Então, isso estamos falando de números do ano passado. De impactos, assim como a Josi falou, o nosso produto é crédito, então, temos todos os produtos relacionados a instituições financeiras, mas aqui a gente vai dar destaque para o crédito. Alguém falou no fórum anterior da importância de a gente ter os indicadores, esse é um grande desafio, nós termos indicadores, de a gente poder trazer indicadores, também isso da área de compliance, então, a gente tem bastante preocupação de a gente poder estar monitorando e acompanhando, e aqui a gente consegue já ter uma noção de valores. Para a economia verde, o sistema Unicred, da Central Conexão, foram mais de 2 bilhões destinados à economia verde, que está relacionado ali, que os bancos já atuam fortemente. Além disso, foram 141 milhões destinados a financiamento para a energia solar e 15 milhões para veículos sustentáveis. Então, isso são linhas de créditos diferenciadas que tem dentro da cooperativa, para que a gente possa estar cada vez mais incentivando e trazendo essa visão de sustentabilidade, também para os nossos cooperados. Além dessa parte de produtos para os nossos cooperados, nós também temos uma preocupação, aqui uma foto mostrando uma usina fotovoltaica que foi implantada em uma das nossas cooperativas, a nossa cooperativa Unicred União, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas qual é um dos nossos objetivos já para 2024? que mais de 90% das nossas agências já sejam autossustentáveis na questão da produção de energia. Também, dentro da parte de sustentabilidade, aqui eu vou passar rapidamente também, mas a parte da governança para uma instituição financeira, ela é extremamente importante, e isso faz com que a gente traga cada vez mais credibilidade para dentro das instituições financeiras, então, nós temos toda a parte de governanças e comitês para que tragam maior transparência para os nossos cooperados e comunidade. Aqui, eu gostaria de dar destaque para a nossa comissão de ética, canal de ética e canal da mulher também, sempre uma preocupação para que a gente tenha um acolhimento realmente e um atendimento cada vez mais humanizado em todas as esferas que a gente possa estar vendo dentro da cooperativa. A parte de educação financeira, também já foi falada bastante pela Josi, na Ailos, também faz parte do nosso DNA, dos nossos princípios. Aqui eu trago a nossa unicred.edu, também, que é onde a gente também tem a questão de participação de falar da parte de educação financeira, não só para cooperados, mas para a comunidade. A exemplo também da Josi falou, também esses arquivos estão, essa escola de negócios, como a gente chama também, ela está disponível para toda a comunidade. E, para vocês terem uma ideia de números, foram 166 eventos realizados no ano passado, mais de 570 horas envolvidas, 460 mil investidos em ações, mais de 40 mil pessoas impactadas e, principalmente, 530 colaboradores envolvidos. Então, isso que a gente quer trazer, que o nosso colaborador esteja realmente envolvido nessas causas. Além de questões de ações sociais, também temos uma preocupação muito grande com a parte da cultura. Então, a gente tem muitos projetos voltados à cultura, não só dos nossos colaboradores, dos nossos cooperados e da comunidade como um todo. Então, para que realmente a gente consiga pegar todos esses eixos e a gente busque realmente para que, cada vez mais, isso seja um acesso comum a todas as pessoas que estejam ligadas ao cooperativismo. E aqui, eu queria parar um pouquinho mais no destaque de um dos nossos cases de muito sucesso, que a gente tem um carinho muito grande, é que, justamente, acabei não comentando, mas vocês devem ter percebido que lá em cima a gente tem todos os ODS e a gente se passa cada um dos ODS. Justamente assim, foi uma forma de aculturar internamente as nossas equipes, os nossos dirigentes, a comunidade, onde a gente coloca todos os princípios e aí, internamente, a gente vai orientando para que cada um fique se encaixando ali aonde se enquadra e aonde a gente consegue se desenvolver. Então, acabei esquecendo de falar, mas vocês acabaram percebendo. Aqui, eu queria falar um pouquinho sobre mulheres cooperativistas. Esse projeto foi iniciado dentro de uma cooperativa, a Unicred Vale, coordenada pela Amanda, que até está nos acompanhando. Qual era o objetivo? O que a gente queria? Diante de uma falta de diversidade nos nossos conselhos, que na maioria dos conselhos ainda do cooperativismo e das grandes empresas ainda a predominância é de homens, o que a gente queria? A gente quer e a gente está conseguindo trazer a diversidade. Não só de mulheres, de mulheres que fica mais fácil para a gente materializar, mas a gente quer diversidade de ideias. É isso que a gente acredita e é só nisso que a gente consegue realmente pensar no futuro. Recentemente, bem recentemente, e início de setembro, eu tive a oportunidade de estar em Israel, conhecer aquela comunidade, aquele país encantador, que é lá a forma, a cultura maravilhosa. E lá, num dos institutos, um dos pesquisadores nos fez uma pergunta. O que é fundamental para a inovação? e aí vem aquele monte de pensamento, tecnologia, dinheiro, investimento, e ele olha e diz, não, fundamental para a inovação é a diversidade. Na hora que ele fala aquilo, parece assim, que um monte de... Obrigada. Parece que um monte de pecinhas do quebra-cabeça se encaixa e faz todo sentido. se não tiver diversidade, a gente não vai conseguir realmente. Então, essa era a nossa preocupação, continuamos com essa preocupação, Amanda, e aí eu tenho mais colegas da Unicred aqui dentro, dentro das mulheres cooperativistas, começamos esse programa desafiador, até pós-pandemia, como juntar essas pessoas, começamos com um projeto online, inscrição gratuita, a gente faz todo o engajamento antes para que a gente consiga que essas mulheres estejam engajadas, para que a gente possa participar desses eventos. Aqui, a gente tem... Todos os encontros são conduzidos por mulheres, então, a gente, desde a condução inicial até o final, a gente procura trazer realmente a condução para mulheres, para que seja até o momento que a gente consiga falar daqueles nossos sabotadores do dia a dia, que muitas vezes nos acompanham. Então, a gente tem toda a trajetória desenvolvida pelo roteiro do nosso elenco aqui. Aqui eu tenho os temas, eu até comentei com a Amanda, eu disse assim, Amanda, a única coisa que eu quero falar, eu quero falar rapidamente dos temas, quais são os temas que nós gostamos de trazer para esse público de mulheres, para essa escola de mulheres cooperativistas. falamos de diversidade, falamos de economia, falamos de cooperativismo, falamos de governança e geração de valor, falamos de cenário econômico, impactos no dia a dia, falamos de longevidade, economia prateada, falamos de protagonismo e empreendedorismo financeiro, falamos de sororidade e falamos de autocuidado. Esse é o nosso roteiro. Estamos muito felizes com o que a gente já vem conseguindo e como a Unicred está em uma atuação praticamente nacional, é muito interessante ver ali de forma online as mulheres que estão não só aqui em Santa Catarina, mas a gente tem mulheres lá de Belém, Manaus, que estão participando e aí a gente já começa a dar aquelas pinceladas mais profundas da diversidade. Então, aí é onde a gente realmente consegue atuar. Aqui mais uma foto dos nossos treinamentos. E aqui, já fechando, o desafio para 2024 é sempre grande. O que a gente brinca lá, trabalhar no sistema financeiro no Brasil não é para amadores. Então, assim, é muito puxado, é muito puxado. A legislação, a instabilidade política e econômica é muito grande. Isso traz um desafio muito grande para nós, o sistema financeiro. Então, além de termos o sistema financeiro, a gente tem que engajar toda essa parte também, que a gente acredita que isso é que vai trazer longevidade para a cooperativa. Aqui a gente só traz alguns tópicos na parte ambiental, a construção de usinas, neutralização de CO2, temos gincanas de ecocooperação, gestão de resíduos. tem a Suelen que também está junto aqui comigo, que ela representa o projeto SOMAR, que aqui na parte da gincana de ecocooperação, a gente está tendo resultados gigantescos. A parte cultural, então, apoio, patrocínios, vivências institucionais, apoio social, faz parte do nosso DNA, isso, então, a gente tem muita preocupação e a gente traz isso para o nosso dia a dia. Aqui a gente tem uma frase que a gente sempre gosta de falar, que a sustentabilidade não é sobre o meio ambiente, mas também sobre criar sistemas e modelos que prosperem. É nisso que a gente acredita que realmente seja a sustentabilidade. Mais projetos para 2024. Também essa fala de pensar global e agir local, eu acho que a gente falou bastante sobre isso, então, de a gente ter a preocupação global, mas que a gente faça, cada um de nós, faça a sua pequena parte, mas que a gente consiga pensar naquilo melhor. Falta muito, mas já conquistamos muito, então, eu acho que é nisso que a gente precisa realmente acreditar. E, por final, quando a gente fala bem de ODS, ao nos direcionarmos para os ODS, estamos comprometidos com o mundo melhor, mas também com o futuro empresarial mais sustentável e longevo. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente entende que realmente unindo todas essas forças, a gente vai conseguir atingir com uma velocidade maior ainda. Obrigada, mais uma vez, pela participação e parabéns, e vamos aproveitar ainda o período da tarde e o final do nosso painel aqui. Obrigada, Zé Lenda. Para quem não conhecia cooperativismo, estamos tendo uma boa aula aqui. E fique curioso e vá lá conhecer as cooperativas. Santa Catarina, se eu não me engano, 90% da população tem alguma relação direta com o cooperativismo. Isso é muito bom. Pessoal, dando continuidade, convido, então, a Maraísa. A Maraísa, deixa eu pegar a minha colinha, Mendonça Oliveira, que é diretora executiva da Regional de Santa Catarina, da EGE. A vontade, Maraísa. Bom dia a todos. Vou me levantar aqui, porque o tempo está acelerado. Então, hoje eu estou, como diretora executiva da EGEA, aqui nas regionais de Santa Catarina. Nós atuamos aqui no estado em Bombinhas, Camboriú, Penha e São Francisco do Sul. Hoje nós somos a empresa líder de saneamento, a empresa privada no Brasil. e nós temos hoje compromissos com a ODS, na ODS 6, inclusive, nós somos signatários desde 2016 e apoiadores institucionais desde 2021. Nós estamos hoje, nós temos 13 anos de trajetória como empresa, no país como um todo. Então, nós temos 43 concessões plenas em todo o país. Nós estamos em 489 cidades e em 13 estados do Brasil. Então, todo pontinho que tem aí, a EGEA se encontra em algum lugar desse. E por que começar dessa forma? É porque quando uma empresa, ela tem um compromisso e ela tem... O porte é para a gente entender que as práticas que a gente faz aqui também são aplicadas em outros lugares. Então, quando nós temos práticas, objetivos de desenvolvimento, elas são aplicadas dentro do nosso negócio, buscando eficiência, com o olhar do meio ambiente, nós conseguimos atuar de uma forma maior. Todos nós, como pessoas, somos responsáveis, obviamente, pelo desenvolvimento, por nós termos ações de sustentabilidade, mas nós temos também a obrigação de levar isso para o meio onde nós atuamos. Então, porque aí nós ganhamos força com isso. Então, hoje, nas unidades da EGEA, em Santa Catarina, nós temos várias ações que nós, hoje, enquadramos dentro das ODSs. Nós temos, hoje, 82% de toda a energia que é consumida nas quatro unidades que nós atuamos já são de fontes renováveis, ou a eólica, ou fonte solar. Nós também temos um projeto de inovação, que, inclusive, fechou essa semana, que nós temos a participação de todos os nossos colaboradores, discutindo quais são ações ambientais, quais são ações de qualidade de vida, quais são ações que impactam a população de forma inovadora. Isso vem desde o pessoal que trabalha no campo até a alta gestão participando, todo mundo fazendo sprint, estudando a fundo, para poder trazer essas práticas para o nosso dia a dia. Mas, como nós temos um tempo restrito, nós escolhemos aqui o assunto de perdas, como tratar perdas. Mais cedo, nós vimos aqui falando a questão da gestão hídrica, aqui no Estado, no Brasil como um todo, quando nós pensamos, nós pensamos que, no Brasil, 41% de toda a água que é captada e tratada é perdida antes de chegar ao consumidor final. Nós temos Estados que têm mais de 70% de perdas. E, na região que nós estamos, na região sul, 34,6%. Então, quando nós pensamos por que tratar perdas? Porque, se eu não trato perdas, eu tenho que captar mais, eu tenho que conseguir novas outorgas, eu tenho que buscar novas fontes hídricas. Então, é uma forma de nós fazermos a melhor gestão de um bem que é finito e é de todos. Então, nós temos essa preocupação muito abaixo, inclusive, das metas contratuais, nós exercemos perdas hoje. A EGEA, tem o Instituto EGEA, que é o Instituto de Inteligência Socioambiental, voltado para ações de desenvolvimento em todo o país, nas áreas que nós atuamos, buscando extrapolar as metas contratuais. O que é que nós podemos fazer a mais? Qual é a diferença? Como é que eu impacto positivamente a vida das comunidades onde nós atendemos, dos municípios que nós estamos? Então, aqui, em perdas, por exemplo, quando nós subimos a operação de bombinhas em 2016, nós tínhamos 45% de perdas, e hoje nós estamos com 11,9%. Em Penha, nós baixamos de 39%, quase 40% para 25%. Camboriú, de 34% para 16%, e em São Francisco de 40% para 24%. Então, a ideia aqui é mostrar quais são as práticas, como que a gente faz. A gente sabe que é uma dor do setor, perdas, quando a gente fala, e é uma dor do setor de saneamento, mas também é uma dor ambiental muito forte. A gente vê hoje a tratabilidade da água, a dificuldade cada vez mais devido às poluições. Então, a tratabilidade se torna mais difícil. Então, nós fazermos o melhor recurso, gerir melhor esse recurso é fundamental para nós, para as futuras gerações. E nem tão futuras assim, se a gente não cuida. Então, como que era o cenário quando nós assumimos todas as operações? Então, nós não tínhamos gestão de pressão na rede, eu vou falar muito rápido, é técnico, mas para eu poder não extrapolar tanto o horário. Então, a falta de micromedição dos hidrômetros, ligações não padronizadas, muitas fraudes e ausência de automação. Então, quando nós assumimos, o que nós precisamos fazer de efetividade? Cadastro técnico. Toda cidade que tem rede, tem água, tem esgoto, tem uma rede que leva a água até as nossas casas. Então, a gente precisa fazer a atualização desse cadastro, saber profundidade, qual que é o diâmetro de cada rede, para nós podermos elaborar um estudo. Hoje, todas as nossas unidades têm o estudo de modelagem hidráulica atualizado. Então, o que isso quer dizer? Além de nós atualizarmos todos os cadastros, setorizarmos as cidades, nós também temos pontos de pressão ao longo da rede de distribuição, nível dos reservatórios, status das captações, e tudo isso vai para o centro de operações que fica locado em Camboriú, que nós trabalhamos 24 horas, 7 dias da semana, pegando todos esses pontos, calibrando modelos hidráulicos para poder cada vez mais reduzir o índice de perdas. Então, a gente trabalha com a pressão da rede, isso é tudo automatizado. Então, eu tenho um ponto crítico de abastecimento e a pressão desse ponto crítico que acelera ou desacelera meu booster, a minha bomba que está lá embaixo para pressurizar toda uma região. Parece uma ação simples, mas, quando nós não fazemos isso, a gente superpressuriza redes e tem vazamentos ocultos. Nós estamos em uma região aqui que tem desde rocha a muita areia no litoral, então, não é todo vazamento que aflora, a depender, nós podemos ter grandes vazamentos que infiltram. Então, ele infiltra, ele não aflora, e aquela água ali, você perde ela por anos. hoje, como nós temos um cadastro técnico atualizado, nossas cidades são menores, nós temos contrato de performance de geofone que corre toda a rede, nós conseguimos identificar e sanar esses vazamentos. Mas, em unidades, por exemplo, como o Rio de Janeiro, eles estão trabalhando já com imagens de satélite que detectam o cloro da água para poder identificar esses vazamentos não visíveis, porque são redes mais antigas, uma cidade com extensão territorial muito maior. Mas, assim, as tecnologias, cada vez mais, buscam formas de contribuir, de corroborar com o tema. Então, nós também fizemos, isso aqui é a setorização de todas as cidades. Por que a gente tem setorização? Nós setorizamos para poder, o impacto de um vazamento evitar, impactar uma parte maior da cidade, mas também para evitar que se perda mais água ali. e qual que é o grande segredo, talvez, da gente conseguir fazer essa gestão de perdas? Nós rodamos todo um ciclo. Quando a gente resolve um problema, nós verificamos qual que é a aplicabilidade, qual que foi a melhor estratégia adotada, e isso, ele sobe como sendo a forma de atuação. Então, nós estamos constantemente rodando o ciclo de PDCA e avaliando como nós podemos ser melhores. nós também temos hoje 100% da distribuição de toda a água nas quatro unidades e a micromedição. Nós também temos a instalação de medidores para poder e a calibração desses macromedidores para saber quanto que eu estou captando, porque nós temos autórgãos, nós temos que fazer esse acompanhamento. Então, tudo isso é feito dentro desse programa, porque sabendo o valor real de quanto eu capto, quanto eu distribuo, eu tenho como atuar sobre o meu índice real de perdas. Então, desta forma, com essa ação de perdas, nós entendemos que nós estamos atendendo a três ODSs, saúde e bem-estar, porque eu estou distribuindo mais água e água é qualidade de vida. Nós estamos também com a questão da água potável e saneamento, que é um pilar muito forte para nós que atuamos no setor, e o consumo responsável. Então, desta forma, essa mesma metodologia de acompanhar e buscar o que é melhor de replicabilidade dentro do sistema, nós fazemos para todos os temas onde nós atuamos. Passou o verão, quando as nossas cidades bombam, passou o verão, a gente volta e fala, como melhorar? Como fazer diferente? Como ser mais eficiente? Como impactar positivamente na vida das pessoas que, durante as férias, escolheram o nosso estado para poder vir, passar férias, para estarem aqui? Então, quando a gente tem a preocupação como pessoa, como profissional, de impactar positivamente o ambiente onde nós estamos, entenda que para impactar positivamente o ambiente, nós temos que ser pessoas boas, ninguém que não é bom consegue impactar positivamente o ambiente. Nós trazemos essa prática para dentro da empresa, todos os nossos colaboradores hoje entendem isso, é amplamente divulgado, está na cultura da EGEA, você precisa ser o seu melhor e fazer o melhor para o lugar onde você atua. Então, muitíssimo obrigada. Quanto será que valeria o que temos hoje sem água? Já imaginou? Eu fico, às vezes, eu passo bastante ali na orla de balneário, muito próxima ali do atendimento, e eu fico imaginando aqueles prédios que cada apartamento deve custar milhões, imagina abrir a torneira e não sair água. O impacto disso, e eu me sinto mais seguro quando eu vejo empresas cuidando disso, levando esse assunto tão a sério, porque no dia a dia talvez a gente não pare para prestar atenção, porque para nós é muito fácil abrir a torneira, consumir, desperdiçar. Às vezes, aquela velha historinha da escola, vai escovar os dentes, fecha a torneira. e às vezes a gente não se detém a essa preciosidade que temos todos os dias de maneira tão fácil. À tarde, nós vamos escutar um pouquinho a Luana Preto falando, e a primeira vez que eu escutei ela falar, ela falou sobre como a água pode excluir, ou melhor, a falta de água pode excluir. pessoas, regiões, cidades, então é bem importante a gente ter essa consciência. E, para fechar o nosso ciclo de falas, convido, então, o senhor Osmarie de Castilhos Ribas, que é diretor-superintendente administrativo do Porto Nave. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. E aqui, pressionado pelo tempo e pelo almoço, eu vou ser bem breve aqui, vou agilizar, mas parabéns aí pela organização. Eu vou falar um pouco, então, de Porto Nave. Nós somos um terminal portuário privado, portanto, mudando um pouco o foco das empresas que vieram, trazendo um pouquinho. Aí, nós, primeiro, nós estamos na cidade de Navegantes. Navegantes, hoje, é uma cidade de 86 mil habitantes e uma cidade que teve um crescimento muito expressivo nos últimos anos. nós temos a estatística de 2010, 2022, uma cidade que cresceu 42%, muito movimentada no sentido da atividade portuária, atividade logística que trouxe uma nova dinâmica para a cidade. Isso fez com que ela ganhasse 10 posições no PIB e passou a ser a 14ª economia de Santa Catarina, com projeção de, nos próximos anos, estar entre as 10 maiores. Então, uma cidade que vem tendo, de fato, um crescimento bastante expressivo. E nós temos um destaque, estamos na conexão de BR-470 a BR-101, embora, muito importantes essas BRs, embora ainda já estejam defasadas no sentido da sua qualidade e precisando de investimento. E temos também um aeroporto agora concedido para a iniciativa privada. Nós, resumidamente, somos o primeiro terminal portuário privado de movimentação de contêineres no país. Nós nascemos depois que a legislação abriu a perspectiva de termos terminais privados fora da área de porto organizado. Portanto, temos aqui uma característica diferente dos portos públicos, onde o risco é totalmente do investidor privado. Completamos 16 anos de operação, somos o chamado projeto Greenfield, fizemos uma estrutura partindo absolutamente do zero e hoje somos o segundo maior movimentadores de contêineres do país, ficando atrás apenas do Porto de Santos. Nós, como forma de padronizarmos e trazermos qualidade para o nosso negócio, precisamos estruturar um negócio desde a sua origem, uma das maneiras foi as nossas certificações, então, hoje nós estamos certificados 9001, já certificamos a 14001 do sistema de gestão ambiental, que vem no conceito do que nós estamos discutindo nesse momento, sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho, é o 45001, e a novidade agora é o 37001, que é o sistema de gestão antissuborno, o primeiro terminal do país também a chegar a essa certificação, uma certificação que vai ser muito valorizada, muita buscada, ou já vem sendo nos últimos anos. Isso dá uma ideia de market share, portanto, nós hoje somos o segundo maior movimentador, temos perto de 65% do mercado de containers em Santa Catarina. E, no sentido das boas práticas, nós somos, portanto, signatários e apoiadores oficiais do movimento ODS, já há vários anos, somos signatários do Pacto Global da ONU, apoiadores do oficial do selo social em navegantes, e somos mantenedores do Instituto Portonave. Criamos um instituto para centralizar as nossas atividades nesse direcionamento e esse instituto, portanto, foca em tudo o que nós estamos falando aqui com relação aos objetivos. Priorizamos, buscamos todas as nossas atividades estarem ligadas aos objetivos, porém, estabelecemos três pilares. Soluções inteligentes, em que nós trazemos para baixo o 7, 12, 14. Pessoas a bordo, igualdade de gênero, o 5 e o 10, redução das desigualdades, e um legado duradouro, ou seja, a busca de um negócio sustentável, considerando que nós temos uma autorização, portanto, não estamos sujeitos a uma concessão ou um arrendamento, e, embaixo disso, o 4, 8 e 16. Aqui algumas soluções, focando no nosso tema de hoje, algumas soluções que temos praticado, que implementamos no terminal. Nós temos uma estação de tratamento de efluentes, portanto, todos os efluentes nossos são tratados. Estamos num município que não tem saneamento básico, portanto, nós buscamos uma alternativa específica para o nosso negócio e esperamos que o município possa se adequar. Monitoramos o monitoramento do estuário e canais. Nós estamos na foz do Rio Itajaí Assu, portanto, nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade, monitoramos e corrigimos, eventualmente, alguns desvios e temos um sistema de captação de água de chuva. Nós trabalhamos no sentido, também, essa relação porto-cidade muito forte, a cidade nos acolheu muito bem, a cidade tem uma conexão muito forte com o nosso negócio, pelo que isso tem trazido de benefícios também para a cidade na geração de empregos e nos impostos arrecadados. Nós, hoje, somos responsáveis pelo ISS da cidade, perto de 40%. Nós fizemos a estruturação de toda a orla, protegendo o Condex de Madeira e fazendo a recuperação e revitalização da restinga, isso, aproximadamente, 102 hectares. Desenvolvemos um projeto, Somos do Mar, que é um projeto itinerante de educação ambiental e que já atendeu perto de 5 mil pessoas, crianças e adultos, e ele roda pelo estado, pelo país. E temos um projeto porto em parceria com a Univale, que é uma universidade muito importante aqui em Santa Catarina e, principalmente, na nossa região. Temos também fortalecido e participado ativamente dos mutirões de limpeza, limpando o mundo e, juntos, pelo rio, já coletamos 2,7 toneladas de resíduos em 2023, ações desenvolvidas pelo terminal e, junto com toda a comunidade de navegantes, trabalhando o gerenciamento de resíduos, ao mesmo tempo que patrocinamos a corrida de praia navegante já por vários anos, trazemos aqui também uma oportunidade de educação ambiental e de trabalhar. Trabalhamos troféus e medalhas também com material reciclável. Conseguimos unir, portanto, esses objetivos. Especificamente, agora, trabalhamos o Porto para Elas. A atividade portuária sempre foi uma atividade característica de homens pelo que ela desenvolvia no passado. Nós estamos hoje desenvolvendo esse projeto Porto para Elas, que capacita mulheres, não só para a nossa empresa especificamente, mas capacita essas mulheres para o mercado pontuário, para o mercado de logística, com o objetivo de ter um número maior de mulheres nessa atividade. Nós já temos várias dessas mulheres sendo contratadas pela própria Pontonave, já temos, já vimos trabalhando isso e agora, mais fortemente com esse programa, um programa que está funcionando muito bem, agora fizemos uma segunda turma destinada para mulheres negras, também como uma forma de inclusão muito forte. Estamos desenvolvendo o Surf Sem Limites para crianças com síndrome de Down ou com alguma deficiência, junto também em uma parceria com o Surf da Atalaia e também o programa de autodefesa para mulheres de toda a nossa empresa. Um outro olhar para o legado duradouro, o embarque na tecnologia da informação, em que nós, com o programa de voluntariado e toda a estruturação dentro da nossa empresa, disponibilizamos isso e fomentamos jovens a embarcar na tecnologia, olhando também para esse mercado de trabalho e olhando sempre para a inclusão. O programa Jovem Aprendiz, desenvolvemos vários aspectos dele, trazendo para dentro da companhia também, oferecendo oportunidades, mas qualificando, nós entendemos muito essa necessidade de qualificar a mão de obra, diminuir esse gap social também pela qualificação, e o programa Estudante Cidadão com a Polícia Militar, que já capacitamos mais de 300 crianças só neste ano. E alguns reconhecimentos nesta ordem que nos qualificam. Fomos premiados pelo Fritz Miller Gestão Ambiental com a melhor empresa de Santa Catarina. A revista Exame, agora, nesta última edição, fomos a melhor empresa de Santa Catarina e a quarta empresa do país neste segmento. Certificamos Great Place to Work e fomos premiados pelo Programa de Apoio à Maternidade também, Empoderamento e Igualdade, que nos trouxe também um programa muito interessante para adaptar a nova fase quando da maternidade e a volta dessas mulheres às suas posições de trabalho. de maneira bastante sintética, para não atrapalhar o almoço, era isso um pouquinho do que nós queríamos trazer. Muito obrigado pela atenção. acho que essas palmas são de entusiasmo. Pessoal, nós estamos encerrando, eu vou pedir só a pressão da Amanda que está grande, gente. Amanda aparece no palco aqui, eu já sei que acabou todo o meu tempo. babando, achando tudo maravilhoso. Legal, mas eu não podia deixar esse público tão seleto, eu acredito que aqui é só uma pequena amostra do que as empresas em Santa Catarina podem fazer e fazem para que a gente tenha uma sociedade tão próspera, uma sociedade tão promissora para as próximas gerações que estão aí. Então, eu só queria encerrar já cruzando aqui considerações finais e uma dica de como o ODS hoje, a Agenda 2030 pode agregar valor às empresas. Então, eu queria fazer uma rodada bem rapidinha com vocês aqui. Pessoal, todos os QR Codes que estão aqui levam direto às redes sociais dos nossos palestrantes, panelistas. Então, façam uso disso, aproveitem para conhecer mais essas empresas, para manter contato e fazer esse network aqui que faz a diferença. Dani, começando por você. Obrigada. O difícil dessa resposta é que a gente tem que escolher uma coisa para ser breve. Mas eu acho que o que agrega é o poder que as empresas têm de impactar. Falou-se muitas vezes aqui impactar positivamente, impactar positivamente, eu acredito muito nisso. E, quando a gente desenvolve ações dentro da empresa, a gente tem poder de impactar muitas pessoas. Os empregados, as famílias dessas pessoas e todos aqueles que a gente impacta com os projetos que são desenvolvidos. Então, por exemplo, na Arcelor, a gente tem um programa de educação ambiental para a comunidade, a gente participa do programa produtor de águas junto com a EGEA no município. Então, acho que, quando a gente olha para os ODS e abraça eles como uma causa e entende o quanto isso é importante e realiza na prática, a gente está impactando muita gente. E acho que está fazendo com que cada um, lá no seu pouquinho, colabore também. então, eu diria que é o poder de olhar para isso como uma bandeira e causar um impacto na sociedade. Muito bom. Eu acho que, na dúvida, nós temos 17 direcionamentos que vão nos orientar ao que fazer. Então, falar sobre. Eu sou formada em área de comunicação e eu penso que quanto mais a gente fala, mas a gente evita que o assunto caia no esquecimento ou vire um quadro na parede. Então, essa aqui é uma oportunidade as empresas promoverem isso, falarem sobre isso com seus colaboradores para que eles possam reverberar, possam disseminar, compartilhar com as suas famílias essas iniciativas. E, dessa forma, a gente mantém não só o tema vivo, mas a gente compartilha a responsabilidade. Então, claro, fazer todo um planejamento estratégico de negócio voltado a atender esses 17 objetivos, manter o tema vivo, ou seja, falar sobre. Adorei o exemplo da Silvana de estar destacando o objetivo em que aquele programa, aquela ação está vinculada, porque o que não é visto não é lembrado. E a gente só pode também fazer gestão naquilo que a gente mede. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente realmente gera esse impacto e gera esse movimento. Obrigada, gente. Acho que indo bem, combinando com as duas, eu acho que causar impacto, e eu acho que o grande desafio das empresas como um todo, nós temos uma grande missão de realmente colocar isso em prática e poder acelerar todo esse processo. E na dúvida, na hora que a gente materializa lá os 14, os 17 itens, isso a gente tem como gerar negócio sustentável a longo prazo, pensando no resultado seguinte das próximas gerações e nos orientando por esses ODSs. Então, eu não tenho dúvida, eles são norteadores, e cada vez mais, quanto mais a gente for falando, falando não só para uma área, mas falando não só para a área lá que cuida disso, mas falar para a área de negócio, para os dirigentes, para os conselheiros, falar para o pessoal que nos serve todo dia o nosso maravilhoso cafezinho do dia a dia, é só nisso que realmente eu acredito que a gente consiga arrastar pelo exemplo, assim como o Juliano falou, acho que a gente não deve se mover se a gente não acreditar, e se a gente consegue fazer isso, a gente arrasta pelo exemplo. Então, acho que os ODSs, eles vêm bem para nos direcionar e que a gente fica com esses desenhos bem materializados. Valeu, então. Obrigada, gente. Bom, há 21 anos, na área do saneamento, lá atrás, a gente acreditava em falar com as crianças, porque a criança vai falar para o pai fechar a torneira. E hoje, eu acredito que a comunicação dentro das empresas privadas, não só das empresas privadas, porque quando você está em um ambiente que uma empresa privada atua com ODSs, a escola também vai ter a responsabilidade de atuar, o município também vê, quem trabalha aquilo leva para casa. Então, hoje, toda empresa, ela faz um planejamento buscando qual que é o melhor resultado, como que eu vou ser mais eficiente, e como que eu vou convergir isso com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, isso tem que ser pauta em todo momento, porque quando você pratica isso dentro da empresa, tanto com o pessoal que está lá em campo, quanto com o pessoal que está com o de autogestão, quando você fala para cima e para baixo usando a mesma linguagem, esse pessoal também leva isso para casa, e os filhos deles levam para a escola. Então, assim, a gente tem que acreditar que é um efeito mesmo manada. Se a gente faz, mas a gente não tem que fazer por fazer, sabe? Não é, ah, eu fiz a ação no que se enquadra. Essa ação que eu estou desenhando, como, qual é o impacto dela antes de eu desenvolver, porque ali eu redireciono. E nós, seres humanos, a gente está aí para isso. E corrigindo rotas. Quem nunca errou, não é? Mas quando a gente para no meio caminho e faz uma avaliação estratégica, a gente sabe aonde ir. Então, que a gente faça isso na empresa, que a gente leve para casa, que a gente... Eu tenho três filhos pequenos, e na escola deles já se discute isso. Olha que ganho. Na minha época, a gente não falava nada. Então, vamos trazer para o planejamento, vamos conversar em momentos como esse, que são enriquecedores. Mais uma vez, obrigado pela participação. Parabéns. Obrigado. É uma honra dividir aqui esse painel com todos. Eu acho que esse processo de integração. Nós temos... Nenhuma empresa está isolada neste mercado. Todos estamos conectados. Estamos conectados com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, com a academia, com a comunidade. E desenvolver esse relacionamento, ele é superimportante, porque ele nos dá a base para seguir uma base cada vez mais forte. E essa cultura interna, são os nossos profissionais que formam a nossa empresa, que trazem os resultados, que nos dão produtividade, e precisam todos estar também conectados nesse sentido. E nós trazemos aqui também um papel importantíssimo, que é o papel de governo, e, sobretudo, quando estamos em atividades econômicas, porém, reguladas, e temos uma interferência de legislação, temos uma interferência da forma de regular essas atividades, de maneira que elas tenham possibilidade de crescimento no longo prazo. Então, acho que esse conjunto vai nos levar mais longe, e nós somos muito otimistas com relação a isso. Muito obrigado. Estou autorizada agora? Eu só queria colaborar como cidadã, não como mestre de cerimônia, já que me permitiram quebrar alguns protocolos, e dizer que eu fico muito feliz. Tem duas empresas, em particular, no qual eu acompanho já há algum tempo. Eu mencionei no início a Ailos, no qual eu já fiz alguns eventos de cooperativismo, da diretoria e dos cooperativistas. Então, fico muito contente com as iniciativas. E a PortoNave, Castilhos, eu não sei se você lembra de mim, eu estava olhando e estava pensando, eu acho que eu lembro, quando a PortoNave surgiu, estava lá em Navegantes. É, meu então noivo na época, felizmente para ele, não existe mais esse relacionamento. Mas, enfim. Ele era advogado da PortoNave, estava sendo criado, estava indo para a cidade, então eu participei de todo o processo, morei lá há algum tempo, fico muito feliz, inclusive com a parte que me toca ali, dos 30 cargos que estão sendo, novos cargos que foram elaborados para as mulheres negras. Nós temos muita dificuldade de sermos inseridas no mercado de trabalho, e isso é toda uma movimentação que também faz parte do movimento ISD, onde faz essa inclusão de todas as temáticas que a gente vem falando aqui. Então, eu, Amanda Santos Cidadã, bato uma salva de palmas para todos vocês. Parabéns, viu? Dito isso, então, vamos falar com aquele que está aqui falando sozinho com todos nós. Nós vamos pedir uma foto oficial deles em pé aqui, interligado, se puder de mão dada. Vamos fazer aquela interação visual mesmo nessa foto. E aí a gente vai para o almoço, lembrando, gente, com o almoço aqui no Sesc, em frente à Lesc, tá? Quem estiver com o crachá, a gente tem uma parceria com o almoço do Sesc, tem desconto para participante do fórum, tá? E a gente volta às duas horas para dar continuidade. Nós temos ainda palestra e três painéis tão enriquecedores como esse, ok? Então, eu conto com vocês. Nosso encontro está marcado e aquele boa tarde tem que ser caprichado, hein? Porque vai estar todo mundo de barriga cheia. Tchau, 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 tchau. E aí